A sessão. Presidência, saúdo a todos. Tadamarta, Eliomar, Mink, Ellington, Luiz, Renata Souza, Carlos Macedo, nossos desembargadores Carlos Macedo, Valdé Carneiro, Brasão, Deodalto, Alexandre, Célia, Fermeira Rejane, Tia Ju, Adriana, Marcelão. Boa tarde. Então vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3831 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que garante prioridade de vacinação da Covid-19 aos genitores, tutores, cuidadores, técnicos de enfermagens, enfermeiros que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, na forma que menciona no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Saúde favorável com substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Márcio Pacheco, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Saúde, de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas, deputado Márcio Pacheco. Muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, senhoras e senhores deputados, e os que nos acompanham. Sr. Presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativa, as emendas 1, 2, 8 e 10. Pela prejudicabilidade das emendas 4, 7 e 9, pela emenda 1 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 5, 6 e 12, pela emenda 2 da CCJ. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere, pedindo de vossa excelência. Boa tarde, deputado Val, deputado Anderson, Márcio e Alexandre Freitas. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rota. Presidente, eu queria pedir a atenção do deputado Márcio Pacheco, já que, na verdade, nós só votamos o parecer da CCJ. Se seria possível incluir a emenda 3, que é do deputado subtenente Bernardo. Quando ele coloca, ele acrescenta as doenças que terão oportunidade, que os cuidadores poderão ser imunizados, eu quero aqui elogiar a iniciativa do projeto, do deputado Rodrigo Amorim, são doenças incapacitantes, temporárias ou permanentes. Então, me parece que essa emenda poderia ser aproveitada e a análise da CCJ, por gentileza. Deputado Márcio. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nós vamos acolher a proposta do deputado da Marta Rocha, presidente da Comissão de Saúde, acolhendo a emenda 3, senhor presidente. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Barcelar. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutiva, conforme o final da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em regime de urgência, em discussão única... Presidente, declaração de voto, presidente. Ao final... Eu gostaria do pela ordem no final, presidente, se puder. Ao final. Em regime de urgência, em discussão única... Projeto de Lei 16.68, de 19, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui o programa de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Educação, de Trabalho e Legislação Social, de Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ, eu queria, ao final, pela ordem, por gentileza. Ok. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Aparecer da Comissão de Educação é favorável. Estou verificando aqui se tem emendas. Um minutinho. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. O presente projeto é meritório, visto que promove a qualificação dos agentes e das agentes comunitários de saúde, como os agentes de combate às endemias, que constitui uma categoria fundamental para a garantia da saúde pública. Importante destacar aqui que, quando falamos de endemias, muitos são os fatores que determinam esse problema ou interferem nele. a questões ambientais, sociais, culturais e econômicas. Por essa razão, é necessária uma formação mais ampla, para que seja possível compreender os problemas e realizar os diagnósticos com clareza, identificando seus determinantes e optando por ações mais eficazes em uma abordagem integral. Nesse ponto, ressaltamos a atuação exemplar de instituições públicas, como a Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, da Feucruz, na formação das equipes de saúde, especialmente com atenção às favelas e periferias. Por essa razão, com o fim de aprimorar o projeto, nesse sentido, nós propusemos uma emenda ao projeto e o nosso parecer final é favorável com emenda, para que os cursos sejam ofertados por instituições de ensino públicas do Estado, desde que habilitadas pelo Ministério da Educação e pelo Programa de Formação Técnica para Agentes de Saúde. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Bacelar. Acompanhe o parecer do CCJ, senhor presidente. Pode aparecer, presidente. Não entendi, deputado. Vossa Excelência não tinha emitido o parecer, deputado? Não, não, eu estava abrindo aqui meu arquivo e não cheguei a concluir. O meu parecer é favorável com emendas. O projeto, ele é muito importante, é muito fundamental que esses agentes, que são os que fazem a vinculação do nosso sistema de saúde com a comunidade, nos territórios, tenham um processo de formação permanente, de qualificação permanente. As nossas emendas são no sentido de aperfeiçoar o projeto, no sentido de que possam ser feitos convênios com a rede de escolas técnicas do SUS, que formam para o Sistema Único de Saúde. Eu sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço, que é uma referência internacional na formação profissional para o Sistema Único de Saúde. Eu sou professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanço, que a deputada Mônica Francesco fez referência. E é muito importante que a gente, no Estado do Rio de Janeiro, avance na formação profissional desses trabalhadores tão importantes para o SUS e para a atenção à saúde. Então, o projeto, o parecer, é favorável com emendas. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, em redação do vencido. Projeto de Lei 11.21-A, de 19, de autoridade dos deputados, Marcelo do Seu Dino, Tia Ju, Rosane Félix e Sérgio Lobac, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer a obrigatoriedade da inclusão de psicólogos, escolar, educacional, nas redes públicas e privadas de ensino do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. parecer as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça favoráveis às emendas 1, 3, 4 e 5, e contrárias às emendas 2 e 6. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de assunto da criança, adolescente e do idoso, de educação, de trabalho e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Fábio Silva, deputado Daniel Librelon, deputado Sérgio Fernandes. parecer favorável. pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Presidente, se eu não me engano, eu sou autor das emendas, então tem que chamar o vice. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Zeidã. Deputada Zeidã. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Marta Rocha. favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Deputada Mônica Francisco. Favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Márcio Canella. Favorável, seu presidente. com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Favorável a 1, 3, 4 e 5 e contrário a 2 e 6. Senhores que aprovam o benéfico como estão aprovados. Em votação, o projeto... Sr. Presidente, questão de ordem. Faltou colher o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Aqui, pelo menos no meu controle, não tem. No meu é que tem. Mas direitos humanos, o que é que tem direitos humanos? Com o tema. Sobre o controle de pandemias e endemias, acredito que a Comissão de Direitos Humanos tem bastante a contribuir com o tema. Não, não. Senão, nós vamos ter que ouvir todas as comissões. Eu vou deferir, eu vou pedir, eu vou deferir, porque senão... Pandemia, vamos falar de defesa civil, vamos falar de assuntos municipais, porque a pandemia acontece no município. Mas a presidência defere pedir de vossa excelência. Ok, então, parecia favorável a todas as emendas, presidente. Obrigado. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Mônica. Eu sou autora de emendas também, eu estava aqui, emitiu o parecer, só para registrar, sou autora de emendas ao projeto. E acabei emitindo o parecer. A presidência chama os trabalhos à ordem e pela Comissão de Trabalho, deputada enfermeira Rejane. Eu sou favorável à Comissão de Trabalho com as emendas apresentadas pela deputada Mônica. Não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Deputado Valdeck. Acho que há uma confusão com os projetos, porque, na verdade, a gente já estava no projeto de autoria do deputado Marcelo Dino, do Tia Ju, sobre o psicólogo escolar. E a deputada Dani Monteiro reivindicou o parecer sobre o projeto anterior a respeito dos agentes comunitários de saúde, controle de endemias. Acho que houve uma confusão, na minha opinião. Perdão, achei que a gente estava no PLC 21 de 2020. Não, é 11-21-A de 19. É isso. Peço desculpa, presidente. Era o projeto anterior. Tranquilo. Tranquilo. Então, o presidente chama os trabalhos à ordem e para a assessoria desconsiderar o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Em... Deputada Mônica. Hoje não, presidente. Então, Vossa Excelência é autora de emendas, não é isso? No projeto do deputado Marcelo Diceudinho. Ok. A enfermeira Regina, então, já deu os pareceres. Então, em votação... Presidente, questão de ordem, então, porque eu dei parecer com a emenda também do projeto anterior. Então, esse parecer agora da Comissão de Trabalho é só favorável. Mas, será que eu fiz algo errado, então, aqui? Porque eu não pulei. Não, você estava certo. Não, não, o senhor foi certo. O senhor estava certo. Foi certo. Então, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável a emenda 134E5 e contrário a 2E6. Os senhores que aprovam, eles que estão aprovados, vai à redação final. Perdão. CCJ, agora, em votação, o projeto está sim emendado. Os senhores que aprovam, eles que estão aprovados, vai à redação final. Para a declaração de voto, deputado Rodrigo Amorim, depois pela ordem para as deputadas. Deputado Rodrigo. Senhor presidente, só uma dúvida. O projeto que V. Exª cantou aí agora é o 1121 ou do Marcelo Diceudinho? 1121. É o projeto da minha autoria. Eu quero fazer a declaração de voto, tá? Ok. Então, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, em primeiro lugar, quero agradecer aos deputados que, aos colegas que acompanharam esse projeto que eu chamo de uma dose de respeito. Na realidade, a Assembleia Legislativa tem feito história. Desde o início da pandemia, eu não canso de dizer que nós saímos na vanguarda com a sua liderança, a sua presidência, a primeira casa legislativa do Brasil que adotou o sistema remoto. Nós tivemos uma produção recorde de legislativa no ano passado e esse ano também, em que pese a todos os movimentos de politização da pandemia, nós estamos dando exemplos, saindo na frente e aprovando muitas leis, não só de enfrentamento como essa, reconhecendo direitos. Eu recebi uma comissão de paz de pessoas com síndrome de Down que têm tido muita dificuldade no acesso à vacina e esses cuidadores, esses profissionais que cuidam das pessoas com deficiência, eles precisam de uma atenção, uma atenção nossa, uma atenção do poder legislativo, do poder público. E aí, mais uma vez, a casa saindo na frente, saindo na vanguarda. e agradecer aqui a todos os meus pares a gentileza, a sensatez de aprovar as leis como temos feito, protegendo as pessoas, protegendo o cidadão fluminense e contribuindo de uma forma modesta, mas fundamental, para que a gente possa atenuar as mazelas dessa pandemia, tantas vidas foram ceifadas, tantos prejuízos da nossa economia que também implicam em vidas e a Assembleia Legislativa, mais uma vez, fazendo a sua parte. Agradeço e, de certa forma, a Assembleia Legislativa, hoje, deu um recado. Foi uma dose da nossa vacina, uma dose de respeito àqueles que tanto precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, para a declaração de voto, está escrita também a Tia Ju e pela ordem da deputada Marta, salvo engano, a deputada Rejane. Eu também, presidente. E o Alexandre, que não aploque, foi depois da Marta. Então, vamos à declaração em seguida pela ordem. Declaração de voto Tia Ju, em seguida, está da Marta, Alexandre, que não aploca e Rejane. Presidente, eu não, tá? Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, presentes, aqueles que nos acompanham também aí, pela TV Alegre, pelas redes sociais. senhor presidente, eu queria fazer a declaração de voto em dois projetos. O primeiro é o projeto 3831-2021, do deputado Rodrigo Amorim, parabenizar a iniciativa belíssima do autor, belíssima, porque nós sabemos que essas pessoas, quem possui uma pessoa com deficiência em casa, só ela mesma é que sabe das dificuldades que enfrentam e das preocupações nesse momento de pandemia na questão da vacinação dessas pessoas e daqueles que lhes auxiliam em casa. Então, parabenizar o autor e já, desde já, já coloquei no grupo, mas pedi a vossa excelência, com sua permissão, do autor, a coautoria nesse projeto. Também, declaração de voto no projeto 16, no projeto, perdão, no projeto 1121A de 2019, que é de minha autoria e dos deputados Marcelo do Seudino, Rosane Félix e Sérgio Lobac. Agradecer a todos os nossos pares pela votação nesse projeto, agradecer as emendas que contribuíram e muito para que o projeto ele ficasse, criasse mais corpo, ficasse bem mais robusto, agradecer a todos por essa votação e pelas emendas também, seu presidente. e dizer da importância que é nós podermos ter essa inclusão do psicólogo escolar e educacional na nossa rede pública e privada de ensino. É necessário porque isso faz um ganho, um bem para o próprio aluno, para os alunos da rede, né? É algo a mais que eles estarão recebendo e a gente sabe da necessidade. Quantas coisas nós poderemos, que esse profissional poderá auxiliar, é claro, sem tirar o direito do orientador educacional, porque nós sabemos que o papel de cada um dentro das suas competências, nós não podemos abrir mão. mais ter a inclusão desse psicólogo escolar e educacional vai trazer um benefício muito grande para esses alunos. Vai ser um benefício para eles e mais uma mão amiga que esses alunos encontrarão. Então, quero agradecer a todos os meus pares pela votação e agradecer por todas as emendas que contribuíram para a melhoria desse projeto. Muito obrigado. deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu quero também aproveitar a oportunidade para elogiar o projeto 3831 de 2021 do deputado Rodrigo Mourinho, que se preocupa com a prioridade da vacinação dos cuidadores e gestores e técnicos que atuam ajudando aos portadores de síndromes de doença mental. Vejo aqui a inclusão do transtorno do autismo. Eu sou autora de um projeto de lei, de uma lei que criou o programa de atendimento ao autista. Essa lei foi feita em parceria com o deputado Márcio Pacheco. Então, de início, fazer aqui a minha saudação ao deputado Rodrigo Mourinho pela sua iniciativa. A minha fala, presidente, é no sentido de que hoje pela manhã todos acordamos impactados com as notícias relativas à investigação do homicídio do menino Henrique que foi feita e vinha sendo conduzida, está sendo conduzida pela Polícia Civil, em particular pelo delegado titular da 16ª DP, o delegado Henrique Damasceno. Pera fala hoje na coletiva fornecida pela Polícia Civil, coletiva essa que foi feita em parceria com o público, há elementos em uma prova robusta que possam indicar que o autor desse homicídio passa, sim, pela atuação do seu padrasto, o vereador Jairinho, doutor Jairinho, e também por sua mãe, a senhora Monique. E eu quero fazer um destaque aqui pela atuação da Polícia Civil na coleta de provas utilizando cada vez mais a tecnologia. A Polícia Civil iniciou a utilização de um software israelense denominado Celebrity Premium, equipamento esse que vai permitir o rastreamento não só de mensagens, mas também como de imagens e vídeos que estejam acopladas em equipamentos eletrônicos. então fica aqui os meus aplausos à Polícia Civil, o meu cumprimento ao secretário da Polícia Civil, delegado Alanturnov, e principalmente a equipe da 16ª DP conduzida aí com brigantismo pelo delegado Henrique Damasceno. Muito obrigada. Deputado Alessandro Kinoploch. Obrigado, presidente. Antes de iniciar, queria só parabenizar o senhor ontem que nós estivemos lá em Paracambi e eu fiquei muito impressionado com a fábrica do conhecimento. Acho que projetos como esse de revitalização de uma área e trazendo conhecimento, educação, são muito importantes para um Estado como o nosso que precisa avançar na parte, principalmente na educação técnica. Presidente, eu gostaria de pedir até a atenção do senhor e dos nobres colegas. Todo mundo sabe que nas últimas semanas eu tenho sido crítico às ações que o comando da Polícia Militar tem feito. Se não bastasse as mudanças esdrúxulas, as promoções de tenente coronel para coronel, quem está lá em cima do nada vai para baixo, quem está embaixo do nada vai para cima. Como se não bastasse tudo isso, como se não bastasse o cais dos praças que não saem, como se não bastasse os majores que não conseguem promoção porque foi aprovado nessa casa, inclusive eu votei a favor, mas ao meu ver a Polícia Militar não ouviu os outros oficiais e aí acaba tendo ali um funil que não exige promoção. Como se não bastasse tudo isso, a incompetência, a má gestão, ela começa a vir à tona. Presidente André Siliano e demais colegas, pasmem os senhores que no dia 24 do 3 desse ano teve um despacho de ordenamento de despesas num valor total de 10 milhões, 10 milhões. Vale lembrar que a polícia está com os batalhões caindo aos pedaços porque não tem recursos, porque não tem dinheiro, as comidas, uma porcaria que fornecem para os prazos, enfim. 10 milhões de reais foram gastos, detalhe, sem licitação, sem licitação, com inexibilidade, porque dizia que não podia ter concorrência. Mas sabe para quê, presidente? Para comprar pneu, para comprar óleo de carro. Pode ver de qualquer esquina, mas não poderia ter licitação. 10 milhões. um desses processos, 4 milhões para comprar pneus e outros itens para carro. Deputado Alexandre, me permite uma parte? Pois não. aproveitando o ensejo e tendo como bastante relevante o que Vossa Excelência está falando, aproveitando também que o tema, nesse momento, a segurança pública, eu concordo e peço, faço um apelo ao secretário da Polícia Militar que atenda aos praças, atenda às reivindicações que os praças estão fazendo com muito respeito pelo fim do rancho, que imediatamente sejam convocados aqueles que fizeram o CFSD 2014, que sejam revistas às escalas da Polícia Militar, aproveitando também o que falou a deputada Marta Rocha, que a lei orgânica seja encaminhada para esta Casa Legislativa, então, eu gostaria de fazer isso na fala de Vossa Excelência e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Alexandre Kinoploch. Obrigado. Concluindo, se não bastasse esses 10 milhões sem licitação, 10 milhões que vão ter que ser explicados porque foram gastos de forma absurda. Nós tivemos dispensa de licitação também, presidente, para a contratação de seguro, seguro coletivo de acidentes pessoais. Só eu consultei 12 seguradoras que fazem esse tipo de seguro. Por que teve dispensa de licitação e mais? Dispensa de licitação e contrato emergencial para contratar copeiro. Para contratar copeiro. 2 milhões e 500 mil. Primeiro, onde estão esses copeiros? Porque em qualquer rancho, quem está ali fazendo a comida, está servindo e tudo mais, são os próprios policiais militares. aonde está esse dinheiro? Então, mais uma vez, presidente, colegas, alguns acham que é perseguição, mas não é perseguição. O secretário Rogério Figueiredo é um péssimo administrador. Poderia ser um bom professor de educação física, mas é um péssimo administrador. Começa a sua história no 18º batalhão, onde deixou crescer a milícia da Muzema. E agora, como secretário, é uma catástrofe. E tem mais. E aí, agora a mensagem é para o senhor secretário Rogério Figueiredo. Eu não tenho medo de historinha, medo de mensagens e interlocutores. Eu não tenho. Se o senhor quiser conversar comigo, seja a hora e mande mensagem para o meu celular. Agora, eu não quero mais saber de interlocutores. Eu vou avançar, eu vou continuar. Tem requerimento de informação que eu já pedi para que a casa mande para a Polícia Militar e vou avançar aqui em todos os seres feitos pela Polícia Militar nos últimos três anos. Obrigado, presidente. Deputada Lucinha, uma palavra. Bem, primeiro eu queria parabenizar o projeto do deputado Rodrigo Amorim. Queria solicitar também a coautoria, projeto importante, avança cada vez mais em virtude dessa pandemia que nós estamos vivenciando. E dizer também a todos os pares que eu estive ontem acompanhando o deputado Luiz Paulo, os demais deputados que fazem parte do Tribunal Mixto, na audiência que teve ontem, no qual foi o ex-secretário Edmar Santos e depois o governador afastado, fizeram lá as suas explanações e responderam algumas perguntas. Apesar que o governador não respondeu nada. A todo momento dizer que não sabia de nada, que ele não era ordenador de despesa, que a responsabilidade não era dele. Eu acho engraçado a deputada Marta Rocha que na questão do Iabar, 800 milhões foram liberados para Iabar e ele disse que ele não tem resposta nenhuma, que isso é problema do secretário Edmar e do Gabriel, que ele é só estrategista, que ele monta as estratégias. E eu tive que rir, porque realmente é um artista. Sem contar que no início ele chorou, falou da família, dos filhos, ele esqueceu das inúmeras pessoas que já morreram no Rio de Janeiro, não é isso? Que já morreram, ele vem morrendo por falta de atendimento na área da saúde, porque não tem UTI, porque não tem os insumos que já vem desde a gestão dele. Que se os hospitais de campanha tivessem funcionado, nós não teríamos perdido a quantidade de pessoas que perdemos na gestão na qual ele dizia que era o governador, que era um homem que tinha capacidade, porque tinha sido juiz, foi um péssimo gestor. Então, ontem eu assisti e digo para vocês todos, indignada, com a cara de pau, olho de peroba o desgovernador Wilson Wilson, dizendo de que ele não é responsável por nada. É engraçado, Marta Rocha, que os 800 milhões do IAV, ele disse que não é responsável não, que simplesmente ele delegou para o Edmar Santos. Se o Edmar delegou para o Gabriel ou para o Edson, é como se fosse uma estica, é um termo muito vulgar, mas é uma estica, cada um esticava para um lado, ninguém assumiu a responsabilidade nenhuma. Eu estive ontem lá, eu e o Luiz Paulo cumprimos com o nosso papel, nós já estávamos prontos as alegações finais, que nós vamos dar a entrada o mais rápido possível, para que logo quem dê entrada nas alegações finais, que já foi elaborada e hoje vou estar descendo para assinar, o deputado Luiz Paulo vai dar a entrada para contar o prazo, para mais rápido ainda, a gente ter um julgamento definitivo dessa situação, nós não podemos ficar aguardando e há de eterno essa situação. Então, eu queria colocar essas questões e dizer também ao deputado André Siliano que o ex-governador tem um problema com a casa, sabe? Com a Lérgio. Ele adorava ficar citando nomes, eu acho engraçado que a cara de pau que ele tem, com a incompetência na gestão, ainda queria insinuar, né? E eu até coloquei essa posição do deputado Luiz Paulo, a falta de respeito que ele sempre teve com o parlamento suminente. Então, ontem foi um dia importantíssimo, as perguntas formuladas pelo deputado Valdeck, como relator, foram importantíssimas, como os de outros também que fizeram, e o deputado Luiz Paulo, como sempre, no finalzinho, não deixou nem eu falar, porque se eu falasse o barraco ia estancar, não é isso? Que aí que eu ia mostrar para ele que a Unir foi requalificada porque ele que requalificou, que ela tinha sido desqualificada pelo péssimo serviço prestado, enfim, ontem foi um dia importante, né? Infelizmente, o Dia Mundial da Saúde a gente não tinha nada para comemorar, infelizmente, chorar, quantas vidas já foram ceifadas dessa pandemia que nós estamos iniciando. E aproveitar, deputada da Sirena, que eu concordo em parte, olha que eu não sou de concordar muito com a Alexandre, que eu ploco não, mas em parte eu concordo com a Alexandre. Tem algumas coisas que estão obscuras e que o comandante-geral da Fissão Militar tem que responder o requerimento de informações que ele já solicitou porque tem que ficar as claras, tem que existir transparência. Eu me recordo que nesses 10 dias, deputada Marta Rocha acompanha de perto, né, deputado? Que eu passava com a deputada Marta Rocha toda hora as denúncias de quê? De aglomeração, de festas, não é isso? E tendo que ficar ligando para o comandante, né, o comandante da minha área lá. E nem sempre todas as festas, né, deputado da Marta, foram, né, proibidas, teve umas que funcionaram. Então, é uma coisa também que me deixou muito triste, né, eu também vou fazer um requerimento de informação para saber por que que o comandante da área de Campo Grande não tomou as vidas de previdência com todas as festas que foram anunciadas através de Facebook, de rede social, e por que que algumas festas raves ficaram, né, funcionaram e outras, no final, Marta, conseguiu impedir algumas, viu, deputada Marta? Mas muitas funcionaram. E a todo momento nós sabemos que aglomeração é o maior problema desse contágio, desse vírus, desse P1, né, que é um contágio muito maior. Então, eu queria me expor dessa maneira, dizer ao comandante-geral da Polícia Militar que ele tem que responder não só os ofícios do deputado aqui no Alpaca, como os meus também, que eu estarei encaminhando ainda hoje ao comandante-geral da Polícia Militar. Porque tem que existir transparência, deputado André Siliano. O senhor é um deputado, chefe do Poder Legislativo, o senhor nunca deixou de pautar um projeto de lei que fosse polêmico ou não, nunca deixou de se posicionar em relação a qualquer deputado que venha fazer qualquer indagação em relação à mesa diretora, as proposições que são apresentadas, liberação de recursos para a Fiocruz, liberação de recursos não só para a Fiocruz como para outras instituições da área de tecnologia. O senhor sempre se pautou pela transparência e pela sua correção. Eu acho que está na hora de cobrar um pouco dessa transparência do atual secretário da Polícia Militar, que é o Coronel Figueiredo. eram essas minhas considerações, dizendo a você, Marta Rocha, que foi um sufoco para tentar impedir as festas, tive que usar até de outras pessoas para tentarem também impedir que não houvesse as festas regues, nem também as festas de pagode, nem as festas sertanejas que fizeram aí dessa paralelação de dez dias como se nada estivesse acontecendo. Então, um beijo no coração de todos e já estou chegando. Um abraço. Deputado Robel. Presidente, obrigado. Quero aqui parabenizar o deputado Rodrigo Amorim pelo projeto de grande relevância, mas com o intuito aqui de pegar uma carona na fala do deputado do Quenoploc, do Márcio Galberto e dizer que a polícia vem sendo sucateada já há muitos anos, sendo usada como palco eleitoral. Entra governo, sai governo, é sempre um salvador da pátria para a polícia, como nós tivemos a promessa do bandido do ex-governador Witzel, dizendo que alteraria a escala e melhoraria a escala dos profissionais da segurança pública, não passou de um mero discurso. Mas agora, presidente, eu venho trazer aqui também, à tona, uma reclamação que chega dia e outurnamente em meu gabinete. E eu quero aqui, de antemão, avisar a vossa excelência, convocar o parlamento para que me ajude a quebrar, para que me ajude a quebrar aquela caixa de Pandora, aquela caixa preta que é o hospital central da polícia militar. Milhões do Fuspon vão para lá e nós temos um péssimo atendimento. Dito isso por todos os profissionais de segurança que dali precisam para um atendimento digno. E o que nós temos do hospital da polícia militar do estado do Rio de Janeiro é um sucateamento, é um sucateamento, visto que já tivemos escândalos de vídeo de dinheiro na saúde da polícia militar. Então, de antemão, presidente, afirmo, reafirmo e convoco meus colegas, defensores da segurança pública, defensores da moralidade, que nós vamos e temos que quebrar essa caixa de Pandora, que é o hospital da polícia militar. E falar com o secretário que responda realmente os ofícios dos parlamentares. afinal, nós fomos eleitos pelo povo. Nós estamos aqui para representar a vontade popular e representar os servidores do estado. Então, isso é uma falta de respeito com o parlamento e eu quero ver se ele vai me responder os milhões que são investidos e como estão sendo investidos no hospital da polícia militar. Muito obrigado, presidente. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária mesmo está encerrada. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 8 de abril de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete pesatidão ocorrido na 68ª sessão extraordinária que, iniciada às 12 horas e 26 minutos, encerrou-se às 13 horas e 3 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei complementar número 21 2020 de autoridade dos deputados Zeidã, André, Ceciliano e Valdeque Carneiro, que altera a lei complementar 184 de 27 de dezembro de 18 da outras providências. Parecidos da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade e legislação constitucional complementar e códigos favoráveis, saúde favorável, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores deputados Luiz Paulo, Carlos Macedo, Marta Rocha, Dani Monteiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e códigos de saúde, defesa dos direitos humanos, de cidadania e orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio. Na verdade, é uma questão de ordem, presidente. Ok. Possível. Senhor presidente, fizemos uma análise na CCJ, aprofundada sobre as emendas nesse projeto apresentado pela deputada Zaidan Valdeck, inclusive, vossa excelência também tem com autoria. E, num detalhamento da competência instituída por essa Lei Complementar 184, que é a lei que implementa o Instituto Rio Metrópole, houve, por parte, de uma forma bem desencadeada, de muitos prefeitos que tratam e se preocuparam com este tema. E eu quero ressaltar algumas questões, senhor presidente. Primeiro, porque estabelece, mesmo com a alteração das emendas, com rigor, uma competência traz ao Instituto Rio Metrópole de uma competência para tratar de endemia e de pandemia, que preocupa os prefeitos, porque faz com que muitos prefeitos, inclusive, que não fazem parte da região metropolitana, discutem, por exemplo, o momento em que, na hora de se discutir a questão do Estado do Rio de Janeiro, no controle da pandemia e das endemias, eles estariam fora dessa discussão. Então, há uma preocupação do colegiado, muitos prefeitos interpelando, eu conversei com alguns e falei com vossa excelência, apesar de meritoso, eu quero solicitar, precisamos ampliar a discussão, quero pedir a vossa excelência que retirasse o projeto da pauta para ampliarmos as discussões, porque está trazendo conflito para as prefeituras no interior do Estado. Queria solicitar a vossa excelência o entendimento para que esse projeto fosse retirado de pauta. Quero ouvir o deputado Valdeck e deputada Zeidã. Deputado Valdeck. Senhor presidente, eu acho oportuno a gente aprofundar um pouco mais a discussão, lembrando, porém, o seguinte, o texto apresentado pela deputada Zeidã, que eu e vossa excelência subscrevemos, nem faz menção direta no Instituto Rio Metrópole. O texto tem uma preocupação que é estimular a coordenação dos entes federativos da região metropolitana nas ações de enfrentamento à pandemia. O texto original da Zeidã vai nessa direção, nem menciona o Instituto Rio Metrópole. Quero lembrar também que nós fizemos audiência pública, conforme vossa excelência sugeriu, fizemos audiência pública na terça-feira de manhã e o presidente do Instituto Rio Metrópole esteve presente e se manifestou contrário ao projeto. Então, assim, só para deixar clara aqui uma coisa, eu acho oportuno tirar de pauta, entender melhor, não tem problema nenhum. Eu mesmo sou autor de três das quatro emendas que foram apresentadas, a audiência pública se debruçou sobre as emendas, o deputado Luiz Paulo fez sugestões para o seu aperfeiçoamento, o deputado Eleomar também, o conselheiro Vicente Loureiro, que é um especialista em região metropolitana, também esteve presente e deu sugestões, e eu mandei para o deputado Márcio Pacheco, que não mencionou, mas nós dialogamos sobre isso, uma proposta diminuta de parecer da CCJ, já levando em conta aperfeiçoamento das emendas. Então, assim, de minha parte, não tem problema retirar de pauta, absolutamente, mas só para defender que o texto original da deputada Zeidã nem falava do Instituto Rio Metrópico, o princípio é outro, o princípio é estimular que os entes federativos da região metropolitana tenham uma ação mais coordenada no âmbito metropolitano para enfrentar endemias, pandemias e epidemias. E esse dado é interessante, o presidente do Instituto Rio Metrópico presente à audiência, Márcio, manifestou contrariedade em relação ao projeto. Então, mas, de qualquer maneira, André, se vai sair para a gente refletir melhor, de minha parte não tem nenhum problema. Mas eu quero ouvir a deputada Zeidã. Presidente, desde o início a intenção sempre foi montar uma coordenação ampliada com os entes federativos, com a participação dos prefeitos e das entidades que possam estar contribuindo para ações coordenadas de combate ao Covid na região. Então, assim, eu não tenho nada a me opor pela retirada de pautas que a gente tem que ampliar realmente essa discussão. Eu estou em trânsito e minha internet está muito ruim. Alô? Deputada Zeidã, deixa eu contribuir aqui. Deputado Márcio, nós temos um projeto de minha autoria e do deputado Jair Bittencourt que trata dos consórcios. Vamos falar desse tema naquele projeto. Ok? Ok, Zeidã? Oi? Nós temos um projeto que trata do consórcio da área da saúde. Eu e o deputado Jair. De pronto, oferecendo vossa excelência com a autoria, deputado Valdeck. Vamos tratar desse tema lá naquele projeto. Perfeito, presidente, perfeito. Ok, ok. por mim tudo bem. Retira esse da coautoria, porque seria perfeito. E aproveitando esse momento, o deputado Rodrigo Amorim ofereceu coautoria ao projeto dele. Então, queria... Deixa um retorno, você vai ter que voltar. Deputada Lucinha pediu, deputado Carlos Macedo, deputado Brazão, Marta Rocha, Bebeto, Zeydan Dionísio Lins, Tia Ju, Alana Passos, Célia Jordão, Valdo Seaza, Marcio Pacheco, Gustavo Sem Limites, Valdo Seaza, Elton Cristo, presidente, Elton Cristo, Tia Ju, presidente, Tia Ju já foi falado. Já está aqui. Deodaldo, presidente. Ok. Então, está retirado o projeto de lei complementar 21 de 20. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 11 e 19 de 2015, de autoria dos deputados Renato Cozolino, doutor Sadio Noel, que dispõe sobre a inclusão de Magé e Itaboraí entre os municípios relacionados ao inciso primeiro do artigo segundo da lei complementar 6.979, de 2015, pareceres da Comissão de Constituição pela constitucionalidade com emenda de economia e indústria e comércio favorável com a emenda da CCJ de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da CCJ. Questão de ordem, já, já, deputado. Da Comissão de Tributação com toda a arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais contrário com voto inseparado favorável à emenda da Comissão de Constituição e Justiça do deputado Gustavo Tutuca, relator original de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Valdéia Carneiro, Zaidan, Luiz Paulo, relator do Vencido e Márcio Canella. dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Economia de Assuntos Municipais de Tributação e Orçamento. Antes de colhermos os pareceres, questão de ordem do deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, esse projeto é de 2015. Ele inclui dois novos municípios no benefício fiscal da alíquota de 2% naquilo que foi intitulado Lei Rosinha, Lei Cabral, etc. A época, isto era possível, hoje não o é, por causa do regime de recuperação fiscal, Sr. Presidente. Eu queria sugerir, como questão de ordem, que V. Exª retirasse esse projeto de pausa, porque senão teremos, inexoravelmente, para não macular o regime de recuperação fiscal, votar contrário. O que o projeto, volto a dizer, em 2015, ele era hábil, hoje ele não é. E será mais uma zona de atriz, Sr. Presidente. Por isso pedi a questão de ordem. Deputado Luiz, deixa eu tentar ajudar, porque aí a gente pode dar um encaminhamento aqui, aproveitar essas emendas. Bem, eu entendo que tem, que há uma decisão judicial do TJ, estendendo benefício para todos os municípios do Estado, salvo engano, de 17 ou 16. Porque essa é a legislação dos 2% do ICMS, está certo ou não? Isso. Então, há algumas condicionantes para o benefício. Se tem um benefício no município A, B ou C, ou mesmo na região, se vai ser instalada uma empresa, eu entendo que pode ser no município JMN, porque tem que se enquadrar nas condicionantes. Então, eu queria encaminhar, ser um projeto autorizativo. De novo, salvo engano, salvo o melhor juízo, existe uma decisão judicial que diz que esse benefício são para todos os municípios do Estado, do Rio de Janeiro. Logicamente, o parlamentar quer fazer uma emenda, quer aprovar um projeto. Então, queria dar esse caminhamento e nós fazermos um projeto autorizativo. Quero ouvir o deputado Luiz Paulo e depois o deputado Márcio Pacheco. Presidente, V. Exª não deixa de ter razão. O regime de recuperação fiscal abre uma brecha para você acompanhar benefícios internos já existentes e estender a outros municípios. Eu não sei só, Sr. Presidente, é que se essa lei ela foi assambarcada pelo ofício que o parlamento, o poder executivo fez à época devida, dizendo quais eram as leis que deviam ser homologadas pelo CONFAG que tinham benefício fiscal. Então, precisamos ver. Se tiver, V. Exª tem razão. Se não tiver, não. Mas que se for autorizativo, fique claro, com uma outra exceção à regra, porque esta casa continua a poder legislar e ter a iniciativa de legislar sobre tributo. Porque, se não, daqui a pouco essa virá regra e vamos perder a liberdade que temos de legislar sobre tributo. Queria fazer só essas duas questões. Ok, deputado, quero ouvir o deputado Márcio Pacheco, por favor. Sr. Presidente, há uma, dentro da proposta apresentada de V. Exª, no artigo 1º de uma das emendas propostas, com a anuência V. Exª do plenário, poderíamos alterar o texto, dizendo, fica o poder executivo autorizado e finalizaríamos o mesmo artigo submetendo ao regime de recuperação fiscal. Nesses termos, eu creio que chegaríamos a um acordo. Se todos concordarem, preparamos o texto, enviamos ao grupo, fica o poder executivo autorizado, submetido, obviamente, ao regime de recuperação fiscal. Para avançar um pouquinho mais, Luiz, atenção Luiz e todos os deputados e deputadas. Nós, para conceder hoje o incentivo, tem que estar no CONFAES, está certo ou não? Ok. Vamos citar lá a lei. Cita a lei do CONFAES. Vai remeter do CONFAES. Está ok, deputado? Se tiver lá dentro do CONFAES, é uma garantia, porque se não tiver, não vai ter saída. Ok, vamos remeter ao CONFAES. Remete ao CONFAES no texto, então, da forma que eu... Ok. Então, vamos lá. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, nesse exato minuto, você nem teria, então, que pedir chamar os trabalhos aulas, nós estamos fazendo o parecer sobre as emendas. Então, é o momento. sobre as emendas... Se vossa excelência, se vossa excelência quiser, eu avanço e depois retorno. Não, é o último, não tem como. Eu preciso refazer, então, eu preciso refazer rapidamente aqui a... Vossa excelência vai nos termos que nós encaminhamos aqui. Nos termos. É o autorizativo na lei que CITUCOM FAES e vossa excelência depois faz o texto, vai no grupo. Então, é favorável com subemenda a emenda 1. Ok. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, é porque, a princípio, era pela prejudicabilidade da emenda. Nós mudamos, então, para favorável com subemenda a emenda 1. Contrário às demais, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Acompanho na íntegra o aparecido do CCJ. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, acompanho o CCJ. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, acordo é para ser cumprido. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Malhapão Canella. Senhor presidente, André Siciliano, vou acompanhar o parecer da CCJ. Viu? Viu o entendimento do que faz? Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça, que a presidência defere, se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. contrário o deputado Filipe Peixoto. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 8 de abril. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete pesadidão ocorrido na 69ª sessão extraordinária que, iniciada às 13h04 encerrou-se às 13h19 Lida e aprovada a ata passa a ordem da terceira sessão extraordinária do dia. Anuncio regime de urgência em discussão única projeto de lei complementar 3521 de autoria deputada Renata Souza que altera a lei 4056 de dois de 2002 para acrescentar o inciso 36º ao seu artigo terceiro nos termos que dispõem pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de legislação constitucional complementar e códigos de educação de defesa dos direitos humanos e de cidadania de assuntos municipais e desenvolvimento regional e de orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Senhor presidente eu queria fazer um encaminhamento a vossa excelência sobre esse tema falei há pouco com a deputada Renata mas não conseguimos eu não consegui dar retorno a ela então chamar a atenção da deputada autora Renata ocorre que essa proposta da deputada Renata ela altera a lei do FECP como ela está fazendo uma alteração de uma lei já existente e ela remete a uma questão que é uma obrigatoriedade municipal e nós já tratamos isso em lei específica eu quero chamar atenção de que ou pela CCJ nossa intenção seria não há outra coisa senão a propor aqui uma indicação uma indicação legislativa ou seja pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa que não se trata de uma lei específica que pode se tornar autorizativa ela faz uma alteração numa lei já existente então ou essa proposta específica se torna uma indicação legislativa ou precisa ser uma lei específica não uma lei que altere a lei do FEC então fazemos a seguinte questão o voto da CCJ pela inconstitucionalidade transformando para indicação legislativa a presidência chama a atenção de vossa excelência a excelência faz uma lei específica e essa aqui especificamente y-liter vira uma indicação pode ser até porque já existe o super a rio seu presidente não, não mas é para educação pode ser pode ser Renata é senhor presidente transformamos senhor presidente sim deputado Renata senhor presidente não, agradecer a tentativa de acordo com o presidente da CCJ é uma lei que trata da destinação do FECP para possibilitar a compra de alimentação na rede para alunos que em casa a gente tenha a desativação das aulas possam receber o cartão merenda eu recebi por exemplo famílias que hoje dependem exclusivamente do cartão merenda para terem uma alimentação para os alunos da rede municipal da rede estadual enfim ensino fundamental também então na verdade não é uma alteração necessariamente da própria lei é indicando inclusive a possibilidade da utilização do FECP para custear esse custeio da alimentação na educação para os alunos e essas famílias então senhor presidente acredito que seja mais simples do que a gente tem como efetivação mas eu acho que é importante que essa casa se debruce sobre esse tema a gente está vendo as pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza a gente teve aí uma situação no ano passado que cerca de 170 milhões foi deixado de ser investido do próprio FECP no momento de emergência sanitária e a nossa lei aqui o nosso PLC ele indica que esses recursos para o financiamento da alimentação dos estudantes seja só no período de calamidade pública então eu acho que isso é um elemento importante dado esses argumentos eu gostaria de ouvir o deputado Márcio Pacheco deixa eu tentar ajudá-la um instante por favor não adianta mudar a lei do FECP se a gente não entrar no orçamento então vamos fazer uma indicação acho que é melhor a vossa excelência faz uma lei e indica a fonte de custeio FECP aí não altera a lei do FECP vossa excelência está entendido Valdeck entendido Carlos Mink presidente eu posso fazer uma proposta como membro da CCJ deputado Luiz quer falar também claro que pode Mink não eu entendi o argumento do Márcio Pacheco e também entendi a defesa da Renata Souza eu entendi que a Renata não está obrigando a fazer ela está abrindo mais uma possibilidade durante um determinado período a minha proposta seria a seguinte que nós discutíssemos isso como ponto primeiro na próxima reunião da CCJ e tentássemos fazer uma composição na própria no próprio plenário da CCJ tentando ver como salvar uma ideia que é boa para esse período e que na verdade não está alterando a essência da lei ela está abrindo uma possibilidade nesse período então a minha proposta seria retirar de pauta e ser pauta da próxima CCJ para encontrar uma saída O Mink só ajuda porque a deputada vai ter uma indicação aprovada hoje e terá uma lei que ela mesmo pode apresentar que a CCJ se tebrou se discute se ela concordar tudo bem mas se ela não concordar eu proponho discutindo a CCJ Sr. Presidente Deputado Luiz e deputado Valdeck em seguida depois vamos ouvir a autora Olha só a mediação sempre é a melhor saída se for votar para votar comparecendo o deputado Márcio Facheco pela inconstitucionalidade eu vou votar pela constitucionalidade não vejo o que fere dispositivo legal em período de pandemia mas eu tenho o exemplo do Supera Rio Supera Rio nós votamos aqui com muitas emendas uma série de preceitos como ele ia ser a dar e fomos definir a fonte de recurso lá na emenda constitucional do deputado André Siciliano 30% do FEC e outros 30% do FECAM então se deixou para definir a fonte lá no na emenda constitucional sem mexer na lei do Fundo Estadual de Combate à Preta para a Pobreza inclusive dizendo que seria pelo prazo até 31 de dezembro deste ano que era uma ajuda emergencial a deputada Renata ela quer na pandemia então se há um compromisso da presidência da comissão de construção e justiça dela redigir o projeto de lei da entrada hoje para ir para a pauta que saia semana que vem quem faz pauta não sou eu presidente dizendo que nem período de pandemia haverá haverá possibilidade deste tipo de auxílio e os recursos serão oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza não está mexendo na lei do fundo e está amarrando a fonte de recursos eu acho que essa mediação proposta pelo deputado André Siriano ela garante a aprovação no plenário e pode vir a garantir a sanção do governador se a gente ficou por empate na CCJ vai ser um 4 a 3 para um lado ou para o outro eu tomara que seja até para o meu mas pode ser mas depois está sujeito ao veto a derrubada do veto vai se perdendo muito mais tempo e a fome é a morte a fome é agora a fome é agora essa é a minha proposta quero ouvir o deputado Valdeck em seguida a autora eu serei breve presidente eu entendo que a mediação proposta pode ser boa não tenho não sou contra não embora a deputada Renata esteja pura e simplesmente incluindo na lei do FEC mais um inciso uma possibilidade de destinação de recursos conforme o artigo 3 nessa situação específica que ela menciona como já foi feito outras vezes em outros momentos então assim sair para uma lei específica dizendo que a fonte custeia o FEC por mim não tem problema mas assim que simplesmente está sendo proposto pela deputada é incluir naquela listagem que consta no artigo 3 das destinações possíveis destinações prioritárias possíveis dos recursos do FEC mas essa destinação isso já foi feito outras vezes em outros momentos para outros itens eu não sou contra a mediação proposta mas só lembrar que de fato não há nenhuma inconstitucionalidade nessa propositura que é simplesmente mais um inciso naquele artigo 3 dizendo que essa destinação também é possível em relação aos recursos do FEC mas assim eu vou aqui me curvar ao acordo que for celebrado aqui sobretudo se não tem razão aquilo que resolveu o tema de maneira mais rápida e quem tem fome tem pressa também acompanho deputada Renata por favor bom senhor presidente acho que é isso nós não tivemos aí qualquer intenção de modificação da lei do FEC pelo contrário a gente coloca que num tempo de pandemia esse recurso possa ser utilizado para dar socorro àquelas famílias que dependem inclusive exclusivamente da merenda escolar para ter a alimentação do seu filho então nesse sentido eu vou acatar a sugestão de vossa excelência para que a gente possa caminhar e hoje ainda hoje a gente apresenta o projeto de lei que coloca esse debate e que a gente possa trazer a pauta na próxima semana se assim também tiver acordo do presidente da CICJ em vossa excelência vamos ouvi-lo deputado Márcio senhor presidente como eu disse se a deputada Renata apresentar uma lei um projeto de lei específico vai tramitar na casa com a com a mesma responsabilidade e o compromisso que sempre tivemos o que eu disse há pouco é que não não no nosso entendimento especificamente porque a lei do FEC está atrelada diretamente à LOA e vossa excelência chamou atenção para isso é que era necessário que nós não apontássemos essa medida imediatamente numa lei de alteração do FEC até agora até porque nós não temos essa previsão orçamentária imediata e no nosso entendimento ainda temos vamos além o supera-rio que é uma medida emergencial que está avançando vai também atender esta demanda então é nesse sentido que o voto pela inconstitucionalidade pela transformação de indicação legislativa sem atrapalhar em nada o andamento de um novo projeto na casa senhor presidente um instante deputada Renata pode ser transformamos pode ser deputado Márcio transformamos em indicação legislativa ela representa e o projeto vai para a CCJ perfeito ok então por favor parece pela comissão de condição de justiça ao projeto de lei complementar 35 de 20 deputado Márcio o parecer é pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa senhor presidente ok então com o parecer da comissão de condição de justiça a presidência põe votação a transformação do projeto de lei complementar 35 21 em indicação legislativa senhores que aprovam nesse comissão aprovado vai a comissão de indicação anuncio em regime de urgência em discussão única do projeto de lei 3476 de 20 de autoria do deputado Carlos Mink dos deputados Carlos Mink Dani Monteiro Marta Rocha e Mônica Francisco que dispõe sobre a criação de unidades especializadas em crimes raciais e delitos de intolerância nas diversas regiões do estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de Constituição Justiça de Segurança Pública assunto de polícia de combate às discriminações de raça cor, etnia religião e procedência nacional permitindo parecer pela comissão de Constituição Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu queria solicitar a vossa excelência que se possível remetesse novamente esse projeto a CCJ porque já há uma lei 5931 de 2015 que dispõe sobre a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância o decrade sabe quem é o autor sim senhor presidente vossa excelência quem é o autor dessa 2015 Átila Nunes Átila Nunes então já há uma lei seria ou pela prejudicabilidade ou o senhor vossa excelência remete para a CCJ não há o que fazer é para falar presidente por favor vamos ouvir os autores e em seguida a decisão é presidente nós bem conhecemos essa lei inclusive a comissão do cúmplice brigou muitos anos para que a lei fosse cumprida na verdade essa sugestão surgiu de uma audiência pública aonde estava presente estavam presentes todas as deputadas que são coautoras Mônica Francisco Dani Marta Rocha e na verdade a demanda que surgiu até com o apoio do próprio delegado anterior e da delegada atual da Decrade era de interiorização dessa delegacia que tem um quadro muito pequeno não atende campos não atende o interior então é claro que nós conhecemos a lei do Átila e lutamos cinco anos para que ela fosse cumprida essa audiência apenas pede que essa lei seja a Decrade interiorizada então nós estamos modificando a lei anterior no sentido de interiorizar é claro que se os deputados podem por lei criar uma delegacia coisa que o nosso camarada Átila Nunes fez nós também podemos propor a interiorização é o que foi feito nessa audiência pública diga-se de passagem com a presença e concordância da atual e do anterior delegados da Decrade então é disso que se trata é claro que a gente sabia da lei da Decrade isso foi discutido com os próprios e lutamos anos pela ser cumprida então o ponto não é que existe a lei nós estamos modificando a lei para interiorizar eu queria também falar deixa eu dar uma deputado Márcio só tem que fazer uma 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 emenda a emenda e o artigo primeiro ele quer modificar ele quer modificar a lei entendo eu nesse caso sim senhor presidente então vossa excelência poderá fazer o parecer com emendas que já já temos 12 emendas ao projeto ele sairá de pauta com certeza e aí retorna e ele segue o seu curso normal sem problema nenhum senhor presidente essa era a sugestão eu queria pedir vossa excelência que remete a CCJ para realizar isso com vossa autorização não há problema parecer pela constitucionalidade com emendas alterando a lei em vigor perfeito agradeço aqui ao Márcio e ao André Ciliano ok então pela comissão de segurança pública a sua de polícia delegado Carlos Augusto delegado artista ator dançarino deputado amigo acompanha a CCJ presidente pela comissão de combate às discriminações deputada Mônica também autora deputado deputado Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputada Renata ok presidente segue o parecido a CCJ ok meu irmão com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir se é da discussão o projeto recebeu 12 emendas e retorna as comissões deputado Márcio Canella pela ordem segura um pouquinho presidente eu estou com a minha assessoria esperando chegar ok sem problema então nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quarta sessão extraordinária do dia 8 de abril de 21 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 70ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 20 minutos encerrou-se às 13 horas e 38 minutos presidente lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quarta sessão extraordinária questão de ordem deputado Rodrigo Amorim não é questão de ordem presidente eu vou pedir para a vossa excelência incluir um pela ordem assim que possível ao final da pauta ok eu tenho uma questão de ordem sobre o próximo projeto deputado deixa eu ler o projeto vossa excelência a usar da palavra ao final da leitura anuncio em regime de urgência em discussão único projeto de lei 3941 de 21 de autoria do poder executivo mensagem 06 de 21 que institui o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene de aviação que haver promovido por distribuidora de combustível com destino ao consumo de empresas de transporte aéreo de cargas ou de pessoas dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de minas e energia de economia de comércio de transporte tributação controle da arrecadação estadual fiscalização de tributos estaduais e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle questão de ordem deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu tenho pedido questão de ordem seguida talvez o deputado Luiz Paulo eu tenhamos a mesma questão de ordem vou aqui tentar fazer uma nesse projeto específico essa mensagem do governo senhor presidente o parecer na CCJ obviamente nós poderíamos aqui ter divergências seria pela constitucionalidade ou pela constitucionalidade com emendas eu já quero já encaminhar aqui uma tentativa de negociação ou acordo e a minha proposta senhor presidente era que o projeto nós fizéssemos uma audiência pública no início da semana e vossa excelência autorizar-se a retornar da pauta no início da próxima semana se assim fosse possível deixa eu ouvir o deputado Luiz porque é uma mensagem do executivo vossa excelência eu quero propor aqui que o deputado Luiz Paulo fizesse uma audiência pública e aí na terça-feira voltaria para a pauta presidente questão de ordem é que eu possuo o projeto de lei 1597 de 2019 que se eu apotejar alguns artigos são absolutamente iguais porque ambos se inspiraram num próprio decreto do governo que era que estava a vigir então não podia essa questão ficar deliberada segundo o confaz o decreto de governo então a redação do artigo primeiro por exemplo é igualzinho fica incorporada a legislação tributária estadual a cláusula quinta do convênio ICMS 188 de 4 dezembro de 2017 bom primeiro essa questão a rigor a rigor devia ser pela anexação parecida mas eu não tenho esse problema de autorias o que eu não acho correto é que as emendas propostas pelo palácio ao deputado Márcio Pacheco elas restringem o projeto eu acabei de entrar aqui no Google senhor presidente nós temos 11 municípios que tem aeroportos é Maricá aliás o Rio de Janeiro é o primeiro com 3 aeroportos Jacarepaguá Santos Dumont e Galeão depois temos Maricá Cabo Frio Búzios Arrael do Cabo Campos Macaé Itaperuna Paraty e Angra e Resente deixa o detalhe contribuir que é importante que eu vou dizer deputado Luiz deixa eu só concluir meu raciocínio só um minutinho e não é possível que a gente vá vender que haver uma alíquota de 7% somente para prestigiar o hub do aeroporto internacional do Galeão que já tem um combustível um pouco mais barato porque recebe produto o combustível todos os outros municípios vão o combustível é por caminhão então o que eu quero o que eu quero é harmonizar isso ela tem que ser para todos deputado Luiz e não só para um aeroporto que seja alfandegado e receba voo intercontinental é claro se vai ter voo internacional tem que ser alfandegado mas intercontinental quer dizer que se o aeroporto de Macaé quiser receber um voo do Chile ele não pode porque ter o querosene com alíquota de 7% porque o Chile está no mesmo continente eu sei ler deixa eu tentar ajudar deputado Luiz primeiro eu entendo que esse projeto é uma forma nós tirarmos o movimento do Santos Dumont para retornar para o Galeão mas não matar os outros aeroportos eu sei então eu aqui já encaminhei com o Márcio agora aqui fora do microfone a gente eu remeto o projeto a CCJ a comissão de tributação junto com o projeto de vossa excelência de 19 faz o apensamento do projeto e vossa excelência faz uma audiência nós eu disse isso na terça-feira aqui é quando falamos da questão da CEDAI que não dá para a gente também prejudicar os demais aeroportos por conta do Santos Dumont mas é importante que a gente possa buscar a solução porque a ANAC transferiu mais de 80% dos voos do Santos Dumont do Galeão para o Santos Dumont acho eu tem algumas alternativas ou é para quebrar a concessionária do Galeão ou é para valorizar a concessão que será feita do Santos Dumont mas de qualquer forma eu dei como exemplo a questão na terça-feira porque as empresas de manutenção saíram estão saindo do Galeão e as manutenções estão sendo feitas em São Paulo então não sei se foi algum gênio do governo federal eu disse isso aqui né que está propondo isso então é uma um bom momento para que a gente possa discutir lá na audiência pública esse tema eu vou dar o encaminhamento de remeter a CCJ deputado Márcio pela CCJ e vossa excelência pela comissão de tributação faz uma audiência pública aproveitando que eu ouvi agora há pouco aqui de um parlamentar nós vamos chegar lá na quinta eu falo vou encaminhar na questão da discussão da CEDAI e aí eu eu volto ao tema porque aí é mais específico lá para a quinta sessão extraordinária então com acordo costurado o projeto 394121 vai a pensar ao projeto de 19 com o acordo da CCJ e tributação realizarem uma audiência pública anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 374221 de autoria do deputado Átila Nunes que determina a obrigatoriedade da presença de um policial militar nos postos de vacinação estaduais e municipais visando garantir a guarda das vacinas dependendo de parecidos das comissões de Constituição de Justiça de Saúde Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento de Finanças de Calização Financeira e Controle para emitir parecido pela comissão de Constituição de Justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio aparecerei pela constitucionalidade com emendas senhor presidente pela comissão de Saúde deputada Marta Rocha presidente eu quero inicialmente externar aqui que entendo perfeitamente a preocupação do deputado Atila Nunes recentemente nós tivemos uma notícia do furto de 50 doses num posto de saúde da prefeitura no bairro de Coelho Neto mas vou dar meu parecer favorável mas estou apresentando algumas emendas porque sinto a necessidade do aperfeiçoamento do tema se vai se trazer se vai se trazer a presença de um policial militar é necessário que esse policial militar esteja imunizado porque o restante dos servidores dos postos de saúde já estarão imunizados vejo aí que se vai trazer um policial militar seria pertinente que a prefeitura estabelecesse o pagamento desse servidor através do PROES que é exatamente um programa adequado para utilizar servidores militares em outras áreas seja na prefeitura ou em outras áreas outros espaços do governo acho também que a prefeitura do Rio de Janeiro em particular ao contratar os serviços daquele posto seja por OS ou não contrata sempre uma empresa de segurança as notícias trazidas é que no momento do furto o segurança encontrava-se dormindo então eu acho que a gente vai trazer uma nova atribuição para a polícia militar entendo a preocupação mas vejo que esse projeto merece aperfeiçoamento mas mesmo assim entendendo o interesse do parlamentar eu voto favoravelmente ao projeto mas é com emenda pela comissão eu apresento as emendas pela comissão ok pela comissão de segurança pública assunto de polícia ele gostou tanto que eu falei que ele era dançarino que ele retornou aqui Carlos Augusto e ele também é com o senhor vivo dançando mesmo acompanha o CCJ presidente eu tenho um vídeo ontem ontem fez dois anos foi no dia 6 de abril de 19 tem um vídeo dançando quadradinho de 8 é isso que fala quadradinho de 8 mas também tem um vídeo também do nosso amigo do Anubis pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente André Siciliano eu vou acompanhar o parecer da CCJ os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir a presidente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões nada mais a tratar a vossa excelência que é pelo ódio senhor presidente deputado Márcio Canella senhor presidente eu queria parabenizar o secretário da polícia militar coronel Figueiredo pelo bom trabalho que ele vem fazendo à frente da polícia militar do estado do Rio de Janeiro que abaixaram todos os índices criminais nos anos de 2019 e 2020 roubo de veículo roubo de rua homicídio latrocínio roubo a residência comércio enfim no estado do Rio de Janeiro houve a maior apreensão de fuzis na história e a menor taxa de homicídio desde 1991 quero parabenizar o secretário e agradecer também pela intervenção que ele tem feito na Baixada Fluminense principalmente lá na minha cidade de Belfor Roxo onde eu estive lá com o governador levei uma demanda muito forte que era a questão lá do Roseral e hoje já está instalada uma companhia destacada lá trazendo mais segurança e mais dias melhores para aquela população então não poderia deixar de vir aqui no microfone parabenizar o governador e parabenizar o secretário da polícia militar coronel Figueiredo obrigado presidente nada mais havendo a tratar só pela ordem presidente pela ordem deputado Rodrigo Amorim é coisa rápida presidente acompanha as discussões na sessão anterior e para dizer que a comissão de servidores públicos aqui na casa foi instalada eu tenho a honra de estar presidindo a comissão já conversei com os demais membros com o deputado Flávio Serafini nós estamos propondo senhor presidente um plano de trabalho vamos aprovar na semana que vem deliberar na semana que vem e dentre os vários itens desse plano de trabalho inclui a discussão sobre a otimização da jurisdição militar para que os policiais militares a gente possa rever toda a questão toda a discussão das punições das exclusões da polícia militar e também os servidores militares aqui no estado do Rio de Janeiro para que a gente possa acompanhar de perto as demandas inerentes à categoria como foram bem faladas aqui as promoções tanto de praça quanto de oficiais a questão propriamente das exclusões o vale transporte a escala de serviço e principalmente presidente uma pauta que a gente vai criar um grupo específico para isso que é a pauta do concurso público no caso específico da polícia a gente tem o CFSD 2014 que ainda precisamos botar o dedo nessa ferida e avançarmos já avançamos ano passado mas precisamos chamar uma nova turma agora para o Cefap além de outros concursos que estão em aberto tivemos um ganho agora com a mudança de parecer da PGE depois de muito essa casa insistir então avançaremos muito no que diz respeito ao concurso público e será também um tema tocado com muito carinho e com muita atenção pela comissão de servidores públicos da Assembleia Legislativa obrigado presidente pela ordem deputada e deputada e deputada Lucinha depois deputado Alexandre e o rei de Madureira o imperador de Madureira ao final do Alexandre um instante só deu nisso deputada Lucinha bem presidente eu queria aproveitar a oportunidade estou esperando a Ellen que ela vai estar aqui no plenário para a gente resolver definitivamente a comissão especial para tratar um assunto tão polêmico que é a questão da supervia metrô barca e a questão dos transportes pelas empresas de ônibus até porque essa comissão iniciou-se ano passado ela ficou paralisada durante o período da pandemia e foi solicitada por diversos deputados uma nova comissão especial mas tanto eu quanto o senhor chegamos à conclusão que era melhor aproveitar a comissão especial do ano passado e vamos reorganizar essa comissão incluindo o deputado Eleomar Coelho que fez questão de participar a deputada Tia Jô e outros atores também como o deputado Valdeck dos Paulo Marta Rocha para que a gente possa se aprofundar na questão do transporte de massa tanto da supervia como o metrô barcas que a situação está caótica vivendo um momento de pandemia e o transporte público é o maior contágio que nós temos dessa doença e infelizmente a população é renegada a qualquer tipo de atendimento satisfatório os trens andam superlotados o metrô ônibus não tem e a população está padecendo às vezes andando três quilômetros da estação de trem até as suas casas porque não tem ônibus e queria aproveitar esse momento deputado André Siliano parabenizar o playboy aqui do meu lado se a justiça me permite que ontem ele estava demais ele sabia mais da mulher do ex o governador afastado do que o próprio governador eu fiquei chocada juro sabia até onde ele ia comprar joias fiquei chocada com isso inclusive fiquei muito chocada com isso e até brinquei com ele sabe mais do que o próprio governador que disse que não sabia o que a mulher dele fazia deixava de fazer que não era de obrigação dele estranho né ele mora com a mulher não convive com a esposa e não sabe de nada mas foi uma figura aquela audiência de ontem queria aproveitar deputado eu sou de pouco questionar a polícia militar não tenho muito contato com essa área militar vossa excelência sabe bem disso sempre atuei dentro das áreas das comunidades sempre vivendo na minha vida na minha própria realidade uma hora eu estou dentro de uma área que é o narcotráfico eu estou na outra área que é da merícia eu vou vivendo já estou assim há contos de mandato quatro vereadores e três deputados mas eu queria pedir ao senhor que eu fiz um requerimento caminhando ao secretário que é da polícia militar o coronel o Figueiredo que durante dez dias deputada da Siliana infelizmente deputada eu andei na minha região da zona oeste que tinha de festa festa country festa funk festa pagode tudo festa e eu denunciei deputado eu fiz meu papel deputado da Siliana eu denunciei teve uma ou outra que a polícia agiu mas na sua grande maioria como é que a polícia militar não toma conhecimento se estava nas redes sociais se tinha cartazes se estava no grupo de whatsapp então infelizmente isso aconteceu eu estou fazendo um requerimento de informação questionando o comportamento do comandante porque se eu deputada tenho conhecimento ando na rua a população também tem a gente fica sabendo por grupo de whatsapp por rede social não tem mais papelzinho para comprar não é aberto e teve uma festa rave na estado de caboclo que começou às nove da noite e só acabou depois que eu denunciei oito horas da manhã e todos os condomínios ali do entorno denunciaram e questionaram que ninguém dormia além disso um fato preocupante deputada Celiana sem lhe cortar e deputada André só sabe que os hospitais estão todos descomprometidos com a questão do covid então imagina o pessoal enchendo a cara está cheia de rave bailinha não é isso um som danado aí o cara bate de carro vai para onde? no hospital Rocha Faria que está super lotado sala vermelha e amarela cheia de contágio do covid então eu queria dizer isso ao senhor e eu fiquei muito feliz na segunda-feira eu me recordo que o senhor intermediou uma reunião que eu solicitei o senhor com o presidente da CEDAE se você recorda lembra disso? tivemos uma reunião aqui no seu gabinete eu o senhor o então tinha acabado de assumir o governo o Cláudio Castro o menino, o garoto que é o nosso governador fizemos uma reunião você se recorda e eu pedi para resolver o problema da falta d'água no Cesarão pois bem ia completar um ano agora em maio mas graças a Deus não completou nenhum ano segunda-feira foi instalada a bomba claro que eu me aborreci muito cobrei muito e segunda-feira a água já começou a chegar na casa dos moradores do Cesarão lá em Santa Cruz então eu queria agradecer que aquela nossa embaixo lá atrás junto com a CEDAE junto com o governador foi no sentido de garantir a água de boa qualidade para a população porque sem água você não tem como combater o Covid e mais uma vez deputado André Siliano parabenizar o Plebói porque sabe de tudo até as joias ele conhece vamos lá deputado Alexandre em seguida deputado Dionísio Lins apenas dizer presidente que eu li os autos por isso que eu conheço os fatos que envolvem o processo de impeachment mas eu estou aqui presidente para dizer que mais uma vez o judiciário desrespeita o estado do Rio de Janeiro desrespeita o parlamento e desrespeita o cidadão fluminense o STF acabou de decretar inconstitucional a lei que autorizava o licenciamento de veículos desobrigando o pagamento do IPVA ou seja a alerja aprovou uma lei que permitiu o cidadão fluminense licenciar o seu veículo porém o STF entendeu que essa era uma norma de trânsito e que o estado não teria competência para legislar sobre o tema é uma vergonha o que fazem com o cidadão fluminense que já está aí tomando pancada atrás de pancada por conta de um lockdown fictício por conta de uma crise aumentada ainda mais por conta de prefeitos irresponsáveis e autoritários e agora vai ter ainda mais esse seu direito de propriedade e vendo o IPVA como uma punição e não como um imposto que é o que deveria ser apenas mas ele vai sendo tratado como uma punição e uma restrição direta ao direito de propriedade do condutor que possui um veículo obrigado presidente antes de passar a palavra para deputado Dionísio há sobre a mesa requerimento requer na forma regimental a prorrogação da presente sessão por 60 minutos para a conclusão da pauta deputado Márcio Canella os senhores que aprovam a panela como estão aprovado deputado Dionísio Lins eu estou pedindo também pela ordem depois deputado Márcio senhor presidente querido companheiro irmão André Siriano senhoras senhores parlamentares eu 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 pedi realmente nesse momento que gostaria de consignar o meu aplauso ao secretário e comandante da polícia militar o nosso segmento que é a zona norte ou seja precisamente Madureira Vaslova etc o comandante tem se faz tem representado o governo dignamente o coronel Figueiredo tem feito um belo trabalho tanto na gestão da segurança presente onde os BPMs daqui que são o 9º BPM e o 41 tem feito acontecer e garantindo sim a população um trabalho digno e honesto na verdade eu tenho orgulho hoje de ter apresentado um IPL com o querido presidente André Siriano onde nós estamos tentando inibir a venda dos uniformes calufrado e uniformes diversos de militares ou seja os bandidos agendaram os meios de utilizar comprar na loja sem apresentar carteira de militar determinados uniformes e utilizá-los e com isso causando desgaste a nossa polícia nós tiramos da pauta essa semana a pedido de comandante que nos veio ao gabinete pedir ao presidente mas peço e faço um apelo ao coautor presidente André Siriano para que semana que vem o próprio governador pediu que quer sancionar esse objetivo nosso acabar com essa venda de camuflado essa venda de uniforme que traz para a polícia honrada um constrangimento porque ninguém na população principalmente na nossa na comunidade o bandido passa a usar o camuflado anda para lá e para cá ou com fardamento e o cara não é polícia e aí depois a população fica na descrença achando que é prática não republicana da polícia eu acho que e faço um apelo ao meu companheiro André Siriano para que na próxima semana logo na terça quando entrarmos coloquemos isso em votação única até porque temos acompanhado na TV temos acompanhado no noticiário todos de milícia que estão sendo presos tem um armamento perigoso e tem do lado um uniforme de militar um uniforme camuflado sabe por quê? as lojas hoje vendem esse tipo de uniforme e não pedem nenhuma identificação tenho dito muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo senhor presidente eu pedi pela ordem e o que eu vou fazer não é muito comum mas já foram hoje quatro pela ordem para fazer intervenção a respeito do comando geral da polícia militar então senhor presidente queria eu fazer o mesmo bem sabe vossa excelência eu e o subtenente Bernardo que está aqui assistindo nós somos autor de uma lei que define que quem faz vistoria de veículos em logradouro público é o DETRAN o agente de trânsito inclusive filmando a vistoria para não haver nenhuma extorsão ao condutor do veículo seja ele carro seja ele moto esta lei esta lei está a viger mansa e pacificamente e agora o comandante geral da polícia militar tem insistido em fazer blitz de fiscalização do estado de conservação dos veículos contrariando a lei estadual e quando abordado pela mídia que diz que ele não pode fazer isso ele faz uma leitura enviesada do código de trânsito brasileiro que eu particularmente conheço senhor presidente já fui secretário de transporte de município dizendo que a polícia militar dentro do CTB pode fazer a fiscalização de trânsito desde conveniada claro que pode desde quando uma autoridade militar não pode multar um infrator que avance um sinal claro que pode principalmente se vier de delegação de competência e o talonário de multa claro que pode mas não é isso que a polícia militar tem feito tem feito blitz pra ver o estado do veículo e aí cria uma porção de problemas principalmente nesse período da pandemia para os motoboys outro dia você vê o grau que chegou foi nos motoboys fazer entrega em favela com os seus capacetes e na favela sabe quem frequenta que nós temos um regime de anomia as leis que valem para a cidade não vale para o comando do narco nem para o comando da milícia e não deixam os entregadores subir a favela de capacete deputado Luiz vamos para concluir por favor vou concluir senhor presidente todo mundo falou muito sobre isso e de capacete tiram o capacete na hora que o capacete vem a PM em cima o que eles fazem vai pagar a multa perderam dias e dias de trabalho como é que age não entrega então senhor presidente deputado subterneite Bernardo e eu encaminhamos um ofício ao governador pedindo que ele faça uma mediação de conflito com a direção da polícia aqui militar porque lei estadual para ser cumprida muito obrigado senhor presidente a presidência então presidente deputado Amorim por gentileza pela ordem coisa rápida tem a ver com a discussão aqui já há o projeto promovendo a alteração da lei que o deputado se referiu pedir para a vossa excelência incluir em pauta porque traz essa discussão para o plenário é uma discussão importante é o 3645 já está saneado é só para pedir a inclusão em pauta já está em regime de urgência também obrigado 3645 nada mais havendo a tratar na quarta sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a quinta sessão extraordinária do dia 8 de abril de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete pesatidão ocorrido na 71ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 39 minutos encerrou-se às 14 horas e 7 minutos presidente pela ordem lida e aprovada a ata passa-se a ordem da quinta sessão extraordinária pela ordem ao final é só para registrar a presença do vereador jefim de Itaperuna vereador mais votado de Itaperuna e do macarrão também obrigado presidente anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de decreto legislativo número 57 de 2021 de autoria do deputado André Ceciliano que susta os efeitos do decreto 47422 de 23 de dezembro de 2020 pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Saneamento Ambiental de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional de Economia e Doutros de Comércio de Orçamento e Finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão de Saneamento Ambiental deputado Gustavo Schmidt parecer favorável senhor presidente pela comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de Economia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente vossa excelência apresenta esse projeto de decreto legislativo 57 de 2021 que propõe que sejam sustados os efeitos do decreto estadual baixado pelo governador em exercício decreto 47.422 de 23 de dezembro de 2020 que é o decreto que dá base para a publicação digital da concessão internacional número 1 de 2020 sobre a privatização de serviços de distribuição de água no Rio de Janeiro deputado André Siliano vossa excelência tem uma tese que sustenta esse decreto e eu tenho integral acordo com esta tese a tese que vossa excelência desenvolve inclusive na sua exposição de motivos é uma tese sobre a qual nós temos debatido inclusive entre outros fóruns no fórum que vossa excelência tem coordenado que reúne vários setores da economia do Estado comunidade científica enfim qual seja a União não pode continuar tratando o Rio de Janeiro do jeito que vem tratando já nos bastam como problemas as dificuldades relacionadas a tributação do petróleo a lei Candir mas além disso nós fomos o único Estado que aderiu ao regime de recuperação fiscal em 2017 e é bom lembrar que havia regras duras para o Estado aderir àquele regime o único Estado da Federação que fez isso em 2020 quando inspirou o prazo de 3 anos da primeira etapa do regime de recuperação fiscal passamos a ter dificuldades para ter a prorrogação desse regime por igual período por outros 3 anos dificuldades que eram políticas eram de fundo o fundo das dificuldades eram políticas mas depois o próprio Ministério da Economia sobre o comando do senhor Paulo Guedes começou a apresentar uma série de obstáculos adicionais burocráticos para a prorrogação do regime de recuperação fiscal entre outras questões que surgiram nesse intervalo de tempo foi a própria lei complementar que alterou o regramento geral sobre o regime de recuperação fiscal e agora com imposições que afetam concurso público que afetam outros aspectos importantes da administração pública nos estados nós temos que ter do ponto de vista do regime de recuperação fiscal o estado tem que ter o direito deputado Valdeck com todo respeito no momento da discussão não, não, não nós vamos escrever discussão para discutir a matéria todos terão direito então por favor a vossa excelência emitiu parecer para que a gente possa então me inscreva por favor eu também eu já anunciei que eu queria discutir logo na sessão anterior então o primeiro é o siciliano vou botar o Valdeck no segundo Luiz Paulo terceiro Mônica Francisco Eliomar com ele Eliomar em quarto Mônica Marta Lucinha um instante por favor então vamos lá André Valdeck Luiz Paulo Eliomar Mônica Marta Lucinha Renata Alexandre Tia Ju Dani Monteiro Tia Ju Dani Monteiro Rejane eu presidente Alexandre Alexandre que não bloque deputado Gustavo Schmidt Alexandre Freitas Alexandre Freitas Márcio Pacheco não não eu só quero fazer uma pela ordem só na verdade é uma questão de ordem rápida então vamos de novo André Valdeck Luiz Paulo Mônica Mônica Marta Lucinha Renata Tia Ju Dani Rejane Alexandre que não após Gustavo Chimitz encerra né presidente porque depois vai ficar Alexandre Freitas que que é a deputada não para encerrar porque a gente não sabe tempo né eu também encerrar as inscrições não aqui a gente só a gente nunca encerra se for necessário nós vamos entrar até as 18 horas e agora o deputado Samuel sem prejuízo durante as discussões então para discutir primeiro porque assim questão de ordem deputado Márcio não senhor presidente é que como muitos se inscreveram para a discussão eu ia perguntar vossa excelência nós conseguiríamos antecipar a ordinária são dois projetos simples para dar a parecer e aí vossa excelência poderia fazer com tranquilidade as discussões era só um encaminhamento mas aí teve que ser antes de eu cantar a quinta antes de abrir porque nós não sabíamos que tantas pessoas iam fazer o encaminhamento sem problema só anunciar que já há 12 emendas ao projeto em primeiro dizer presidente André presidente André precisa completar a emissão dos pareceres então por favor é verdade então eu vou completar é mesmo melhor discutir fazer a discussão durante o período de discussão vossa excelência tem razão meu parecer pela comissão de economia embora eu tenha ressalvas ao artigo 2º fiz emendas a respeito mas neste momento o parecer é favorável sem prejuízo das emendas que foram apresentadas pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão serei rápido aqui então bem nós que acompanhamos 2016 17 e 18 o que foi aqui votarmos aquelas medidas duras para que o estado pudesse aderir ao regime de recuperação então ninguém menos ninguém mais que eu apoiei as medidas votei tive inclusive problemas com o meu próprio partido que pediu a minha expulsão por algumas vezes por conta das minhas votações aqui no plenário então posso eu dizer que nós e aí falo em nome de uma grande maioria do plenário sem dúvida até aqueles que são favoráveis à privatização sabe que esse PDL é importante porque é o único instrumento que a gente pode exigir para que a gente possa ter o regime de recuperação porque hoje nós estamos sobre eliminar hoje o Rio está no regime de recuperação por uma eliminar do presidente Fux e mais que isso deputado Luiz até o final de março o Estado já pagou ao governo federal um bilhão e trinta milhões de reais por conta de estarmos no regime no acordo de 17 mesmo sobre eliminar um bi e trinta milhões então se nós discutimos todos 2021 daqui a pouco nós vamos pagar quase quatro bilhões de reais sem a garantia de estar no regime e vendendo o nosso maior patrimônio que é a nossa Petrobras que é a CEDAI então com muita clareza dependente de alguns é discordar do artigo segundo ou mesmo do artigo primeiro do meu PDL é muito claro o governo federal precisa ter atenção com o Estado do Rio de Janeiro o Estado que arrecada mais de 160 bilhões de reais em impostos federais por ano que recebe em torno de 20% disso como por direito não pode ser tratado da forma que estamos sendo tratados e eu digo muito claramente porque já falamos hoje em relação ao aeroporto do Galeão que o governo que a ANAC vai fazer é quebrar a concessionária do Galeão quando transfere quase 90% dos voos do Galeão para o Santos Dumont não sei se é para quebrar de propósito a concessionária ou mesmo para valorizar a concessão do Santos Dumont no próximo ano e aí eu já vou contribuir porque em relação ao benefício do ICMS do queroseno de aviação pedir também que os membros da comissão do meio ambiente que ainda não está publicada possam também participar dessa audiência pública porque eu tenho dúvida se a gente pode ter tanto volume de voo no Santos Dumont como estamos tendo temos aí alguns dispositivos que a gente pode usar inclusive em relação ao meio ambiente então o governo federal precisa ter atenção com o estado do Rio de Janeiro principalmente o Ministério da Economia e principalmente o senhor Guedes que não vejo nenhuma política de desenvolvimento econômico para o Brasil nenhuma política para o desenvolvimento industrial do país salvo sempre sempre a questão do estado mínimo nós precisamos ter atenção as encomendas da Petrobras tem que ser serem feitas aqui no Brasil em especial no estado do Rio de Janeiro a gente precisa ter atenção em relação à saúde com a reabertura dos leitos dos hospitais federais dos nove que estão aqui no estado do Rio de Janeiro em especial na capital a gente precisa ter renovado o regime de recuperação então eu li hoje uma matéria num jornal de economia dizendo que esse projeto foi a pedido do governador para ele não ficar mal com o governo federal esse projeto eu fiz para defender o estado do Rio de Janeiro o governador foi consultado sim mas o projeto já estava apresentado e eu mandei a matéria que saiu no jornal Valor no online na segunda-feira porque aqui não é uma questão de governo uma questão de estado e a Assembleia Legislativa tem feito a defesa do estado tem feito ao longo dos últimos anos essa defesa muito firmemente a exemplo disso foi o que nós aprovamos ainda em março da CPI é dos royalties e participações especiais eu não tenho dúvida tem problemas problemas sérios em relação às petroleiras muitas vezes a gente escuta como se fosse um favor pagar royalties é obrigação a legislação federal é assim a constituição determina porque se não nós vamos ficar só olhando como diz o outro a banda passar e de braços cruzados a Assembleia tem defendido o estado do Rio de Janeiro fez aqui e volto a afirmar 16, 17 votamos coisas difíceis cercados por grades ao som de bomba de efeito moral balas de borracha gás de pimenta mas votamos porque naquele momento era necessário para que o estado pudesse votar os salários em dias parar aqueles bloqueios feitos pelo então governo federal das contas do estado e fizemos votamos muitas das vezes muitos deputados aqui que estão hoje no mandato votando contra as mensagens mas também aprimorando aquelas mensagens então o parlamento votou aprovou aderiu o regime e a gente não pode ver o nosso maior patrimônio deputado Eurico a nossa Petrobras que é a CEDAI indo a leilão sem nenhuma obrigação por parte do governo federal em especial do ministro Guedes e da secretaria do tesouro nacional então nós vamos discutir o projeto hoje o projeto já tem 12 emendas ele sairá de pauta e na semana entre o dia 22 e 27 nós estaremos votando se nada for feito em relação ao regime primeiro momento o ministério da economia disse que só ia regulamentar a lei complementar 178 em maio agora pelo que eu li hoje nos jornais está dizendo que faz em abril se o governo do estado não aderir o regime de recuperação não pactuar com o governo federal até a semana do 27 nós estaremos votando para que a gente possa sustar os efeitos do decreto 4722 de 23 de dezembro de 20 então esse é o meu compromisso como presidente da assembleia e não tenho dúvida volto a dizer que mesmo os parlamentares que são a favor estão conosco em relação ao regime de recuperação então isso que eu tinha que dizer esse é o nosso compromisso e dou por encerrado para discutir o deputado valdeck obrigado deputado andré siciliano tanto a discussão de vossa excelência quanto a exposição de motivos do seu pdl tem de minha parte amplo acordo com algumas ressalvas mas tem amplo acordo mas eu quero primeiro lembrar que o pdl de vossa excelência é o 57 de 2021 e há um outro pdl do deputado Luiz Paulo meu e de vários outros deputados deputados e deputadas que é o 58 de 2021 que trata também que se propõe também assustar os efeitos do decreto estadual de dezembro de 2020 que dá base ao leilão da CEDAI a concorrência internacional 01 de 2020 eu concordo com vossa excelência em primeiro lugar que nós estamos tratando aqui de uma joia da coroa aliás a joia da combalida coroa fluminense a última estatal estadual e não apenas por isso que ela é importante mas sobretudo pelo papel que o estado nesse caso na esfera estadual pode e a meu ver deve desempenhar na governança na gestão no controle de um bem absolutamente essencial a vida das pessoas a saúde das pessoas que é a água entanto a defesa que faço de uma CEDAI pública estatal e indivisível vou chegar ao indivisível não é uma defesa que preconiza digamos que o funcionamento da CEDAI continue deputada Mônica Francisco exatamente do mesmo jeito não é isso que a gente fala nós entendemos e reconhecemos que é preciso aprimorar e muito a operação os processos de funcionamento desta empresa pública estadual entretanto os limites e as dificuldades na sua operação a meu ver não devem justificar a sua privatização pelo menos parte dos serviços que ela presta não devem ser privatizados aliás um bom desenho para solucionar esse impasse digamos assim seria e teria sido durante muitos anos investir o lucro líquido da CEDAI no aprimoramento e no aperfeiçoamento da sua própria operação o que não foi feito no ano de 2019 que é um ano simbólico esta estatal estadual teve um lucro líquido superior a um bilhão de reais ora deputados e deputadas imaginem deputado Luiz Paulo se esse lucro líquido tivesse sido todo investido no aprimoramento da CEDAI aprimoramento tecnológico ampliação de estações de tratamento cuidados com os mananciais hídricos de onde ela capta a água portanto esse é um debate importante e também concordo com a linha de raciocínio do André tanto na sua discussão agora quanto na sua exposição de motivos que nós não podemos suportar não podemos ficar quietos com esse tratamento antifederativo eu diria antifederativo que a União aplica ao Estado do Rio de Janeiro já há algum tempo além dos problemas que nós já enfrentamos eu vou repetir problemas estruturantes na legislação brasileira como a questão da tributação do petróleo do destino e não na origem que começa no processo constituinte depois foi infelizmente aprimorado no início dos anos 2000 pelo deputado Márcio Fortes mas tem origem na atuação do deputado José Serra na Assembleia Nacional Constituinte então deputado a lei Candir a lei Candir que veda a cobrança de ICMS na exportação de produtos primários de ICMS elaborados mas além disso além desses problemas estruturantes na legislação nós temos outras questões como por exemplo a supressão de uma política que deu muito certo deputada Marta Rocha e revigorou a indústria naval nesse país deputada Célia Jordão que foi a política de conteúdo nacional que foi suprimida que produziu uma espécie de segunda morte da indústria naval no Brasil e no Rio de Janeiro em particular onde essa indústria foi a mais importante ou pelo menos uma das duas mais importantes do mundo então assim tem muitas perdas acumuladas pelo Rio de Janeiro e a gente não pode digamos tolerar de maneira irresignada esse tratamento da União o próprio regime de recuperação fiscal que nós sabemos que não é um regime que incentive o desenvolvimento ao contrário mas ele produz o alívio de caixa a gente sabe também tendo em vista que dívidas e encargos do Estado com a União ficam suspensas agora que a gente deixou de ficar perdeu assim a vigência digamos assim daquela entre aspas eliminada do TCU que deixou a gente pendurado que depois de setembro de 2020 o prazo de três anos expirou mas aí o TCU entrou no circuito e baixou uma normativa permitindo que o Estado ficasse ainda no regime de recuperação fiscal até fevereiro deste ano já estamos em abril na exposição de motivos do André ali da conta só em 2021 já voltamos a pagar dívidas em cargos com a União na ordem de 600 milhões de reais então evidentemente e que mais não seja para continuar sem pagar dívidas com a União o regime serve para isso não ajuda a gente a se desenvolver não é um regime desenvolvimentista não é isso agora se o Estado tiver que aderir ao novo regime sob a égide da lei complementar 178 aí fica pior a situação a gente tem que ter o direito na hipótese de prorrogação do regime que é o que a gente está falando aqui sobre os marcos que estavam dados a partir de 2017 agora a discordância que tenho é que para mim o leilão da CEDAI não deve estar condicionado a nada porque eu discordo desse leilão eu discordo que ele aconteça eu entendo a estratégia eu entendo o movimento tático que o presidente da cada faz nesse momento e esse movimento tático tem o meu apoio mas assim eu não considero que a questão do leilão da CEDAI deva ser colocada sob qualquer condição porque na verdade eu sou contra esse processo que eu considero lesivo ao interesse público do Estado lesivo e não só lesivo como vai na contramão de várias diversas centenas de experiências internacionais de países e cidades estados enfim pelo mundo afora que tinham vivido processos de privatização do saneamento e que estão revertendo estão revertendo pouco a pouco casos emblemáticos em cidades como Berlim como Paris como Buenos Aires em alguns estados dois Estados Unidos entre outras experiências então assim tem dois debates aí o debate sobre a relação entre o Estado e a União o Estado tem que ter pulso forte tem que estar um soco na mesa tem que dialogar olho no olho com a União e não pode suportar esse tratamento indecoroso repito antifederativo que a gente vem recebendo tem um exemplo na exposição de motivos que eu citei recentemente na reunião da comissão especial presidida pela deputada Célia Jordão que é um investimento investimento que a Marinha fez recentemente para contratar para encomendar várias embarcações quatro ou cinco não me lembro agora corvetas se não me engano isso foi feito foi encomendado está gerando muito emprego só que está gerando emprego em Santa Catarina em Itajaí para ser mais específico não foi no Rio de Janeiro sem falar a sucessão de encomendas que vem sendo feitas desde 2016 na Ásia na Escandinávia no setor naval brasileiro então assim eu acho que é muito importante discutir por um lado essa relação e vou concluir essa relação da união com o Estado do Rio de Janeiro e não admitir mais não tolerar mais que o governo federal trate o Rio desse jeito e é curioso o presidente tem origem no Rio de Janeiro o ministro da economia tem origem no Rio de Janeiro mas são profundamente descomprometidos com o desenvolvimento do nosso Estado é preciso que se diga aqui deputado Valdes e vou concluir por favor para concluir deputado que tem muitos inscritos sim eu concluo agora em 30 segundos deputado Márcio Vossa Excelência tem razão então a primeira questão essa relação do Estado com a União agora a segunda questão é o tópico da CEDAI propriamente dito e aí eu acho que é preciso enfrentar o tema não apenas com a questão de condicionar a provocação do regime mas enfrentar o tema central que é privatizar ou não privatizar eu defendo que não é necessário não é preciso não é um modelo que o mundo esteja apontando para nós o contexto da pandemia inclusive eu acho assim temerário fazer isso com a empresa estatal de água e esgotos do Rio de Janeiro por isso é uma discussão que eu quero aqui fazer espremido pelo tempo mas ainda assim com alguns elementos que eu queria compartilhar com as deputadas e deputadas na sessão de hoje para discutir deputado muito obrigado deputado Valdeck para discutir agora o próximo inscrito é o deputado Luiz Paulo senhor presidente senhoras e senhores deputados também vou dividir o tema em duas vertentes como diz deputado Valdeck princípio de boulanger o senhor que é francês a uma vertente íngreme corresponde a uma vertente suave vou primeiro falar da vertente íngreme respeitem o Rio de Janeiro nesse sentido apoiamos integralmente a fala do deputado André Siciliano coadjuvado pela fala do deputado Valdeck Carneiro a união trata o estado do Rio de Janeiro a pontapé a pontapé como pode decidir a questões dos dois grandes aeroportos da cidade do Rio de Janeiro sem ouvir prefeitos governador e o parlamento fluminense como pode lei candir petróleo na origem visão draconiana de regime recuperação fiscal e principalmente que todos esquecem de 178 bilhões de reais aproximadamente que o Rio de Janeiro transfere de carga tributária incluindo imposto de renda para a união só retorna deputada Mônica Francisco algo como 20% nós somos espoliados pela união não volta a dizer respeitem o Rio ministro Paulo Guedes prometeu para o país uma economia pujante neoliberal com um arremesso imenso de privatizações esta economia está na corda bamba nada tem acontecido e passou a ser a joia da coroa do ministério da economia a privatização da sebaia ora nós estamos com o nosso regime de recuperação fiscal garantido por uma medida liminar do ministro Fux e como medida liminar pode cair da noite para o dia então tem toda razão o deputado André Siliano enquanto não renova esse regime para o prazo de nove anos nós estamos pagando parcela da dívida então a proposta do deputado André Siliano tem uma condicionante é que ele retornará a pauta entre o 22 de abril e o 27 de abril conforme ele discursou deste ano se nada for feito pela união espécie não renovar o regime de recuperação fiscal mas antes de renovar eles têm que aprovar a regulamentação que já começaram a dizer que farão até o final de abril se vão fazer eu não sei então até esse ponto dessa vertente que eu chamo íngreme tem acordo entre aqueles que apoiam a privatização e aqueles que como eu e tantos outros que vão fazer uso da palavra deputado da Mônica deputado Eleon Mar deputado da Marta Rocha deputado Carlos Mink deputado Valdegue Carneiro deputado da Renata deputado da Dani deputado Flávio Serafim deputado da Lucinha tantos outros que falei deputado Mink não apoiam nessa primeira vertente há consenso na segunda vertente nós temos um PDL com a numeração um número abaixo do deputado André Siliano que simplesmente faz cessar os efeitos do inconstitucional decreto do governador que autorizou a realização do leilão internacional em 30 de abril passando por cima de duas legislações que ele não poderia ignorar e nessa proposta nossa desse PDL nossa porque não é minha não é de diversos parlamentares o que a gente propõe é só e somente fazer cessar o efeito do decreto porque cessando o efeito do decreto cair a licitação e este PDL deputada Mônica Francisco é totalmente coerente com a ação direta de inconstitucionalidade que também fizemos e quando digo fizemos uma série de parlamentares inclusive sindicatos que está aguardando aguardando o pronunciamento do Ministério público sempre fala sobre o tema para ser apreciado pelo desembargador e o que que nós estamos dizendo que é inconstitucional o decreto porque ele fere a lei estadual de concessões quando decide ali que o prazo é de 25 anos e o decreto coloca em 35 anos não me venha dizer como fez um parlamentar ontem que o regulamento a lei do saneamento nacional passou esse prazo para 35 anos se passou para 35 anos a lei daqui precisa ser adaptada de lá e não é o decreto o instrumento frontal não corta o vício de inconstitucionalidade de jeito nenhum quando uma lei federal contraria uma lei estadual já que não há representação de inconstitucionalidade contra ela você adapta essa lei estadual à lei federal a segunda questão o deputado Márcio Pacheco disse que ia fazer uma nota técnica e eu tomei um susto porque na fusão em 15 de março de 1975 quando a deputada do Pedro Brasil ainda não era nascido 15 de março de 1975 houve um decreto lei que criou a CEDAI fusão da CEDAG ESAG e SENERS decreto lei tem força de lei por quê? porque é instrumento da ditadura então tem força de lei sabe tem muitos decretos leis vigindo até hoje muitos decretos leis inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro e lá nesse decreto lei era uma companhia de água e esgoto e agora a CEDAI foi deslocada para ser única e exclusivamente uma companhia para vender água do sistema guandu e do sistema imunana laranjal aí eu me assusto ouvir o deputado Márcio Pacheco dizer que a CEDAI vai continuar a ser de água e esgoto que vai administrar os municípios que não aceitaram não assinaram o termo de adesão esses pequenos municípios deputada Marta Rocha eram mantidos pela CEDAI com subsídio cruzado do município da capital principalmente da AP4 e com um pouco de de AP1 e AP2 mas mais da AP4 se esses municípios agora se essas regiões áreas de planejamento estão subsidiando o edital como é que a CEDAI só vetendo água vai manter esses municípios esses municípios vão acabar vai ficar sem água nenhuma isso é uma desculpe é um nonsense para não ser grosseiro é um nonsense para não ser grosseiro é absoluta falta de tino de raciocínio então o nosso projeto visa essa questão mas ainda eu tenho certeza que eu Valdeck Marta Rocha Mônica bancada do do Sol inteira Lucinha e tantos outros emendaram o projeto do André qual é a contradição do projeto do André com o nosso? é o artigo segundo porque no artigo segundo ele diz que quando quando assinar o regime de recuperação fiscal o governador poderá reeditar o decreto e nós apresentamos duas opções de emenda uma é suprimir o artigo segundo que aí fica absolutamente igual os dois mas se não quiser suprimir deixa só que tem que trocar a palavra decreto por aquilo que é do mundo infraconstitucional por lei porque aí é o parlamento fluminense que vai decidir aí vamos medir força se o governo ganhar se o governo ganhar ganhou na legalidade e se perder perde na legalidade porque a posição nossa politicamente está tomada das formas diversas de representações institucionais que fizemos coletivamente e não foram poucas tribunal de contas do estado cvm defensoria pública e ministério público e não fizemos mais porque não tem mais nenhuma instituição a fazer então essa é uma luta que em boa hora deputado de corpo alma e divindade nas discussões do parlamento fluminense muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado próximo inscrito é o deputado Eliomar antes porém como costuma falar o deputado André Ciliano eu pediria que nós nos ativéssemos aos sete minutos regimentais uma vez que nós temos ainda muitos inscritos muito obrigado por favor deputado Eliomar com a palavra ao senhor é nobre deputado que preside os trabalhos desta sessão nobres deputadas e deputados presentes imprensa aqueles que nos assistem pela TV da Lége e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu gostaria de começar dizendo o seguinte parece que o povo fluminense como população do estado do Rio de Janeiro matou o pai a tapa porque o castigo é grande demais não é brincadeira há muito tempo que o estado do Rio de Janeiro tem serviço não o estado os governos os governos do estado do Rio de Janeiro tem utilizado esse espaço para verdadeiras orgias realizadas com os recursos do povo do público essa que é a verdade então é claro que uma hora esta situação tinha que mudar tinha que começar na mudança se trabalhar uma recuperação da vida digna do estado que iria que ser feito o Cristo e com a participação de todos então eu quero só lembrar como que surgiu a história do regime de recuperação fiscal me lembro perfeitamente na reunião do colégio de líderes quando esta proposta foi colocada pela primeira vez e colocada pela primeira vez inclusive objeto de questionamentos nesta reunião por parte dos parlamentares presentes inclusive teve até uma nota técnica do próprio ministério público onde elencava vários itens da proposta consideradas como inconstitucionais tinha isto e não continha de forma alguma na proposta esta utilização ou uso indevido da companhia estadual de águas esgotos sedai não tinha a primeira vez que foi apresentada essa proposta para discussão pelos deputados no colégio de líderes a sedai não existia pois bem a depois isto aí ficou em um determinado panos quentes mas retorna para discussão numa outra reunião do colégio de líderes e nesta segunda discussão a proposta traz embutida nela a sedai companhia estadual de águas esgotos onde as informações que chegávamos até nós que era chegada até nós essas informações era de que havia interferência isto se devia a interferência do Moreira Pronto com o senhor Meireles então é claro que nós não podíamos de forma alguma aceitar a questão da sedai porque tratava-se única e exclusivamente de dilapidação do patrimônio público patrimônio do povo fluminense e mais a sociedade civil organizada devidamente organizada totalmente contra totalmente contra número eu vou até dizer era contra por exemplo presidente do clube de engenharia era contra academia nacional de engenharia sociedade dos engenheiros e arquitetos do estado de rio de janeiro se a erge instituto de arquitetos do brasil e a b associação brasileira da engenharia sanitária e ambiental conselho regional da engenharia agronomia conselho de arquitetura urbanismo e urbanismo do rio de janeiro e associação brasileira de imprensa quer dizer entidades com representação expressiva digamos da sociedade civil organizada que que tem tudo a ver nas suas ações a defesa daquilo que nós chamamos engenharia nacional nacional então isso daí o estado do rio de janeiro estava exatamente pegando a galinha dos ovos de ouro e jogando fora jogando fora jogando fora agora ao fazer isto penalizava de forma brutal como vem penalizando até agora por exemplo os servidores públicos que há mais de seis anos não tem aumento e na existência dos concursos públicos se você quer dar vigor revitalizar a administração pública do estado nada mais nada melhor do que você qualificar o seu servidor e dar vida digna a esse servidor para que ele tenha condições de viver com dignidade e também ter a condição de fazer da melhor maneira possível a realização daquilo que é de suas obras de suas funções por favor vou concluir presidente então isto daí são coisas que deverão ser levadas em consideração não a adoção dessa política de austericídio verdadeiro austericídio está sendo imposto ao estado do Rio de Janeiro e eu para concluir quero dizer o seguinte isto só acontece e só teve início essa história porque infelizmente pegou foi pego o estado do Rio de Janeiro o governo do estado do Rio de Janeiro debilitado moralmente sem a legitimidade política devida e existente para sentar na mesa de negociação daquilo que deveria ser feito para melhorar a situação do estado do Rio de Janeiro para promover as mudanças de que realmente fizesse desse estado a recuperação necessária insuficiente para colocá-lo exatamente no patamar que sempre teve assentado o estado do Rio de Janeiro neste país faltava isto faltava essa autoridade política faltava exatamente uma moral do governante para sentar na mesa e defender os interesses do estado do Rio de Janeiro dos interesses do povo fluminense e isso não foi feito não foi feito de forma alguma então agora estão querendo inclusive de forma também totalmente inconstitucional através de um decreto que não pode acontecer alterando inclusive olha é para entregar isso para a iniciativa alterando inclusive o número de anos pela constituição 25 anos então faz um decreto exatamente passando de 25 anos para 35 anos isto é condenar inclusive gerações futuras do estado do Rio de Janeiro por não ter o governo que zela pelo seu povo pela sua população e que tem como preocupação primeira exatamente a melhoria da condição do povo fluminense esta é a verdade então nós temos que ser contra embora contra a privatização da CEDAI privatização da CEDAI não nunca é isso daí e vamos defender o estado do Rio de Janeiro e exigir um tratamento respeitoso respeitoso por parte de qualquer poder que exista em relação à população fluminense é isso que nós queremos e nós contamos perfeitamente com a aprovação da proposta apresentada pelo nobre deputado André Ceciliano ciente e consciente de que está indo na linha de embarreirar primeiro só concluindo mesmo primeiro a privatização embarreirar a privatização da CEDAI e segundo exigir um novo tratamento com condições que permitam o estado do Rio de Janeiro se recuperar e voltar a ter uma vida digna a ser oferecida para todos nós eram essas considerações me desculpe muito obrigado senhor presidente obrigado deputado a próxima inscrita é a deputada Mônica Francisco insisto que por favor a nobre deputada possa respeitar o tempo de sete minutos muito obrigado vou tentar me organizar aqui nos sete minutos presidentes boa tarde presidente interino Márcio Gualberto deputado Márcio Gualberto boa tarde a todos e todas que nos assistem pela TV Alerja as colegas e as colegas aqui no parlamento bom vou tentar me ater porque parte do que eu ia falar já foi dito aqui desde a intervenção do nosso presidente André Siciliano que parabenizo aqui pelo projeto apresentado a casa já bem dito aqui numa tentativa de primeiro reforçar a importância de se respeitar o estado do Rio de Janeiro e segundo acredito que já conhecendo a sensibilidade do presidente André Siciliano e do respeito que tem as discussões que são feitas no parlamento solicitando audiências e ampliando o debate não só entre os seus pares mas também na sociedade fluminense com as suas instituições o que sempre faz e sempre orienta que nós também assim o façamos terá a sensibilidade de rever a questão que coloca para nós um ponto sensível que é o artigo segundo já que bem dito pelo deputado Valdeck também pelo deputado Luiz Paulo acho que uma questão fundamental nesse projeto é também nos fazer entender em que pé nós estamos em relação não só ao regime de recuperação fiscal mas na relação do próprio pacto federativo a gente vive um momento muito instável nas relações com o ente federal e já dito muito bem aqui eu quero ir na esteira das palavras aqui importantes deputado Luiz Paulo usou o termo espolhação muito bem colocado e eu gostaria de dizer usando até em referência ao termo utilizado pelo padre João Ferreira de Almeida na bíblia corrigida que tanto o ministro Paulo Guedes quanto o presidente da república que são aqui do estado do Rio de Janeiro vem se conduzindo de forma extremamente aleivosa fraudulenta e desleal com esse estado e sob a batuta de Paulo Guedes nós temos visto uma tentativa de colocar o Rio de Janeiro numa verdadeira camisa de força deputado Eleomar usou uma expressão interessante parece que o estado do Rio de Janeiro matou o pai a tapas parece que nós fizemos e cometemos um pecado absurdo hediondo e nos coloca a tentativa do ministro Paulo Guedes nada novo sob o sol nesse país em escombros colocar o estado do Rio de Janeiro numa situação ainda mais delicada ou seja é impossível é uma tentativa de minar profundamente a governança fiscal do estado do Rio de Janeiro é absurda a forma com que o ente federal vem tratando esse estado o presidente André Siciliano junto com tantos deputados e deputadas aqui com diversas iniciativas já referidas aqui pelo deputado Luiz Paulo que eu faço menção mais uma vez vem fazendo um trabalho impecável nessa casa de se unir em torno da defesa do estado do Rio de Janeiro em construir estratégias para que a gente saia do buraco em que a gente foi lançado e dos processos e pegadinhas impostas para nós pelo ente federal ou seja esse modelo que é celebrado no país desde 88 vem sob a égis do pacto federativo em se tratando do estado do Rio de Janeiro com todos os eufemismos que são usados reformas e tantas outras palavras e eufemismos que são usados colocando o Rio de Janeiro num lugar absurdo e agora na tentativa de espoliar de forma aleivosa fraudulenta desleal uma empresa como a CEDAI aí a nossa divergência já muito referida aqui em relação ao artigo segundo do decreto proposto pelo nosso presidente é fundamental que a gente defenda porque quem paga a banda diz que música vai tocar é preciso ser sensível em relação aos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro são 64 municípios sob a égis da CEDAI nós vivemos uma crise humanitária sem precedentes parece que tem uma crença religiosa em relação a essa questão do equilíbrio fiscal a lei aprovada em 2000 falada aqui de responsabilidade fiscal pelo deputado Valdeck que impôs medidas de controle mas que vem se aprofundando e a gente precisa mudar as palavras são fundamentais e são importantes o filósofo Michel Foucault francês já foi falado da França aqui em alusão ao nosso deputado Valdeck conhece muito bem viveu naquele país o filósofo Michel Foucault falava dos nomes das palavras são importantes elas são fundamentais não são gastos sociais não é reduzir gasto social não é reduzir gasto saúde, educação não é gasto é investimento se você não investe no seu povo você não tem como fazer um país crescer é absurdo como esse país descarta as suas potencialidades queima floresta entrega empresa pública superavitária nós temos uma empresa importante a gente está falando de água a gente tem que buscar segurança hídrica a gente tem que garantir transparência na relação com as nossas empresas públicas e não entregá-las numa sanha fetichista de privatização e de espolhação dos nossos bens e sobretudo dos bens comuns o desrespeito com o comum por parte do ente federal é absurdo chega a beirar o criminoso para concluir o que acontece na Amazônia então para concluir presidente a gente precisa enfrentar no estado do Rio de Janeiro um debate importante assim como no Nordeste a defesa do estado do Rio de Janeiro precisa ser incondicional a gente precisa de fato garantir que o estado do Rio de Janeiro e os seus cidadãos e cidadãs e as suas empresas sejam tratadas com devido respeito daí a importância da defesa da CEDAR enquanto empresa pública que tem a possibilidade de levar água para as pessoas que vivem em condições extremamente vulneráveis num país que já chega a metade da sua população em insegurança alimentar e nutricional nós estamos lançados à beira do abismo nem à beira do abismo lançados à beira do abismo é um governo que extermina a vida em todas as suas matizes seja nos seus bens comuns seja na vida dos seus próprios cidadãos então é preciso levar em consideração que acordos que foram firmados inclusive homologados no Supremo por exemplo com a permissão de repassos via lei Candir de 5,2 bilhões para os estados e municípios até hoje não foram cumpridos ou seja ninguém viu a cor desse dinheiro pelo menos aqui a gente não viu a cor desse dinheiro ou seja reforçar que faremos uma defesa incondicional do estado do Rio de Janeiro porque defender o estado do Rio de Janeiro é defender as nossas condições de vida também não só como parlamentares que aqui estamos mas como cidadãos e cidadãs desse estado então é preciso dizer que o que se comete hoje através do Ministério da Economia da figura do ministro Paulo Guedes é um verdadeiro uma verdadeira destruição das relações com o estado do Rio de Janeiro e a tentativa de encantonar esse estado a partir de uma proposta absurda extremamente questionada não só no Brasil mas fora também extremamente questionável e questionada em relação a esse tema então a iniciativa é meritória a gente quer mais uma vez parabenizar o nosso presidente e nós faremos as articulações possíveis os diálogos necessários coletivamente para que a gente possa avançar na melhor proposta final muito obrigada presidente obrigada deputada próxima inscrita é a deputada Marta Rocha boa tarde me inscreva por favor desculpa deputada me inscreva por favor deputado Márcio Galberto Flávio Serafini desculpa deputada Marta Rocha inscrito boa tarde a todas e todos eu queria inicialmente me apresentar como uma força de resistência para a defesa da CEDAI porque entendo que a CEDAI é pública estatal e que água é vida assim eu fiz debaixo de bombas com essa Assembleia Legislativa cercada quando votei contra a privatização da CEDAI e entendi perfeitamente quando os meus companheiros que me antecederam em particular a deputada Mônica Francisco quando ela fala o quanto esse Estado se tornou menor diante da postura do governo federal em relação ao nosso Estado não é apenas não é não estamos apenas discutindo aqui né um movimento para garantir a renovação imediata do regime de recuperação fiscal o que nós estamos discutindo aqui é que as forças de poder do governo federal são oriundas desse Estado construíram a sua vida profissional a exemplo do ministro Guedes no Estado e na cidade do Rio de Janeiro o presidente seus filhos a mulher da sua vida são oriundos do Estado do Rio de Janeiro aqui construíram sua vida pessoal e sua vida profissional e política portanto não é favor nenhum que seja dado ao Estado do Rio de Janeiro o mesmo entendimento que se dá por exemplo ao Estado de Santa Catarina como já foi dito aqui em que se faz um contrato com a indústria naval mas que a construção dos equipamentos é feita fora do Rio de Janeiro e que garantiu no Estado de Santa Catarina a contratação de mais de 4 mil postos de trabalho quando se fala da venda da CEDAI se fala de uma empresa que trouxe lucro que traz um lucro de 1,3 bilhões ao ano portanto nós não estamos aqui fazendo uma apologia emocionada da CEDAI não a CEDAI tem erros claro que tem mas o erro maior não é do trabalhador da CEDAI o erro maior é de quem está chefiando o executivo e escolhe aqueles que fazem a gestão e a presidência da CEDAI como nós assistimos aí os lamentáveis argumentos apresentados pelo atual presidente da CEDAI no que se refere a geosmina e quando você vai falar com os estudiosos do meio ambiente ou quando você vai falar com os trabalhadores da CEDAI eles sabem o que fazer e sabem que a solução desse problema passa por investimento passa por entender a magnitude magnitude do que representa a CEDAI do tamanho do seu compromisso com a garantia de direitos humanos com a garantia da sobrevivência e com respeito à vida como se tudo isso não bastasse nós estamos assistindo aqui um total ato de desrespeito ao estado do Rio de Janeiro e a desrespeito a todo tempo e a toda hora e esse desrespeito começou lá atrás como disse aqui o deputado Eriomar Coelho quando não havia liderança política dentro do nosso estado que nos fez render ao regime de recuperação fiscal e fez com que com um desejo de alguém do estado do Rio de Janeiro por interesses escusos Molera Franco que eu não canso de repetir que é aquele que que foi protagonista do maior maior esterionato eleitoral quando disse que resolveria a questão da violência do estado do Rio de Janeiro e com isso acabou com o projeto de CIEF foi um interesse mesquinho pessoal e provavelmente indecoroso do então ministro Molera Franco que insistiu com a venda da CEDAR e o que faz o ministro da economia hoje repete esse movimento porque no seu desejo de privatizar na sua incompetência de fortalecer a economia de melhorar as relações de contratação de melhorar a indicação de postos de trabalho ele tem um último desejo antes de acabar com o estado brasileiro e insistir nessa ideia nefasta do estado mínimo que é a venda a privatização da CEDAR esse é o seu trunfo ele quer contar a sua história à frente do ministério da ciência perdão do ministério da economia exatamente com a venda da CEDAR e o que fez o presidente André Siciliano fez o que essa casa tem que fazer estabelecer uma compensação de forças mostrar como fez na sua justificativa o que está acontecendo na indústria naval o que está acontecendo com a Petrobras o que está acontecendo com a arrecadação dos impostos federais onde o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado de maior arrecadação e que recebe em troca apenas 20% daquilo que arrecada exatamente essa correlação de forças que foi feita pelo presidente André Siciliano ao apresentar o projeto de lei que nesse momento estamos discutindo para concluir presidente eu vou concluir esse deputado mas não posso deixar de discordar do artigo segundo e aí fiz sim duas emendas na linha do que já foi dito aqui pelo deputado Luiz Paulo porque também sou signatária de um decreto legislativo para inviabilizar a possibilidade da privatização do leilão internacional que acontecerá em 30 de abril não posso deixar de dizer que não concordo com a decisão de que a CEDAI estará será permitida a privatização da CEDAI diante da assinatura do regime de recuperação fiscal por isso fiz duas emendas no mesmo diapasão do que já foi esclarecido aqui uma retirando esse artigo e a segunda colocando que essa decisão obrigatoriamente será debatida através de projeto de lei nessa casa legislativa porque é assim que deve ser porque é assim que há o mandamento constitucional portanto essas são as nossas considerações eu quero aplaudir a iniciativa do deputado André Siciliano embora considere o projeto com algumas imperfeições mas me agrada muito presidente André Siciliano esse seu grito de guerra acho que esse grito de guerra tem que estar incorporado em todos nós que somos do estado do Rio de Janeiro é preciso que o governo federal entenda que isso já dizia o grande professor Carlos Lessa só é bom para o Brasil se for bom para o estado do Rio de Janeiro muito obrigada muito obrigado deputada próxima inscrita é a deputada Lucinha deputada Lucinha bom passemos então para a próxima inscrita que é a deputada Renata Souza senhor presidente deputadas deputados é super relevante que esse tema venha a ser discutido nessa casa é a primeira vez nessa legislatura que podemos discutir esse tema afinal de contas muitos deputados aqui dizem que esse é um tema que não deve ninguém mais porque já está aprovada a privacidade uma coisa que eu decordo plenamente ainda mais nesse momento em que a gente tem uma situação extremamente delicada com relação à pandemia com relação à situação de fragilidade na nossa sociedade quero dizer também que quando a gente tem essa ação do presidente André Siciliano em conseguir conduzir algum meio de negociação e debate com o governo federal é essencial afinal de contas o Brasil está desgovernado a gente tem um presidente que ignora a possibilidade de sobrevivência da população em plena pandemia mas também temos um ministro da economia que diz que vai tirar o Estado do povo o que ele quer dizer com isso que o povo não precisa ter a preocupação integral do Estado brasileiro e cada um pode aí viver a própria sorte que é absurdo a gente fez várias discussões aqui inclusive no ano passado a primeira audiência pública da comissão de defesa dos direitos humanos no ano passado foi sobre a CEDAI juntamente com outras presidências e outras comissões dessa casa legislativa e a última audiência pública da comissão de direitos humanos no ano passado foi sobre a água como um direito humano eu estou fazendo essa marcação temporal porque é essencial que compreendamos a água como um direito humano como já é reconhecida pela ONU e outras entidades internacionais que fala sobre o direito à vida que fala e reconhece por exemplo a água no saneamento básico como essenciais para a vida humana então nesse sentido não é só violador dos direitos humanos mas é também ignorar a possibilidade de sobrevivência em plena pandemia a gente está vendo a população do Rio de Janeiro 9 milhões exatamente mais diretamente atingido por uma água que tem gosto ruim cheiro ruim que é que tem é que tem cor isso é absurdo e e a gente continua ouvindo do presidente da CEDAI que é uma água potável ainda que quando todos nós experimentamos sentimos um gosto de terra um gosto péssimo um cheiro horrível então olha a situação que nós estamos tendo hoje pico da pandemia 4 mil pessoas morrendo em 24 horas no Brasil onde a questão da água é essencial por exemplo para a higienização das mãos é essencial para que a gente possa ter um processo de mitigação da contaminação do coronavírus e ainda assim a gente tem um serviço péssimo e ruim e é claro a gente está é imbricado todos nós aqui da possibilidade de sobrevivência da nossa população já são 340 mil pessoas mortas no Brasil 40 mil estamos chegando agora nessa marca de de pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro que sucumbiram na cidade do Rio de Janeiro já são mais de 20 mil pessoas ou seja estamos vivendo uma situação limite para a humanidade então não é esse momento que devemos entregar a iniciativa privada um bem tão fundamental e importante não só para sobrevivência humana mas para soberania para soberania dos estados para soberania nacional não é à toa que quando olhamos ao redor do mundo todos os países que privatizaram a água e o saneamento básico já estão retornando já estão reestatizando esse bem tão precioso e fundamental então o Brasil está indo na contramão nesse processo quando a gente vê inclusive o marco do saneamento básico que foi aprovado nacionalmente então é escandaloso que o Brasil vá na contramão daquilo que está apontando o mundo mas não só isso exatamente no momento onde todos nós sabemos o quanto que a água ela é fundamental em especial numa pandemia de coronavírus que está matando mais de 4 mil pessoas ao dia então esses são elementos centrais para que a gente possa não só reavivar nessa casa a possibilidade de discutir as questões relacionadas a CEDAI mas também de cobrar de cobrar do governo federal e de cobrar do governo estadual uma ação que seja mais mais conformada que a possibilidade de sobrevivência da nossa população a gente está vendo que a CEDAI por anos foi sucateada com gestões que ignoravam a possibilidade da CEDAI ser uma empresa de reconhecimento nacional que pudesse levar água boa para todos que pudesse dar garantia de saneamento básico digno todos nós sabemos que a cada real investido em saneamento básico a gente economiza quatro vezes mais em saúde pública porque a gente sabe que através da água a gente tem inúmeras doenças água contaminada inúmeras doenças que podem acometer a saúde humana então é fundamental que compreendamos essa situação para que não só sejamos contra terminantemente contra a privatização da cidade mas que a gente consiga uma mobilização coletiva para que a gente possa defender a possibilidade do acesso a água boa do acesso ao saneamento básico e de uma gestão da CEDAI comprometida com a dignidade humana porque o que a gente tem são gestões comprometidas com sucateamento para justificar a sua privatização isso é um absurdo isso é criminoso a gente viu aqui o antigo presidente da CEDAI nessa assembleia legislativa saindo correndo da nossa audiência pública que a gente fez com várias comissões dessa casa quando a gente cotobrou ações imediatas da CEDAI e no entanto as coisas se repetem ainda que a CEDAI seja superavitária a gente tem aí um lucro né os defensores da privatização da CEDAI fala tanto de lucro o lucro acima da vida a CEDAI ela lucra mais de um bilhão por ano pois não ela lucra mais de um bilhão por ano o problema da CEDAI é da gestão é da gestão uma gestão que está comprometida com o empresariado uma gestão inclusive nesse país que está comprometida com o capital financeiro não é à toa que no pico da pandemia a gente teve novos 20 bilhões 20 20 novos bilionários no Brasil isso demonstra o quanto que não cuidar inclusive em plena pandemia tá 20 novos bilionários como apontou a Forbes isso quer dizer que tá sendo lucrativo para o capital financeiro para a elite econômica e política desse país a a péssima gestão da pandemia isso é proposital então a gente tem uma situação no estado do Rio de Janeiro onde as expectativas de vida estão diminuindo onde a gente tem um alto um alto índice de desemprego um alto índice de miserabilidade é possível que a gente chegue aí na na questão agora em 2021 a 13% é de pessoas é abaixo da linha da pobreza então a gente tem uma situação muito delicada e nesse sentido água é fundamental a água é vida não podemos nos comprometer com essa lógica que vende as riquezas do nosso estado para submeter ao lucro submeter a sanha de empresários que querem aí capitanear as empresas que são fundamentais para o Brasil para o estado do Rio de Janeiro então quero deixar aqui ressaltado que sou extremamente contra a privatização da cidade que nós apresentamos enquanto bancada do pessoal emendas que possam levar em consideração e aí vamos fazer a discussão na próxima semana que possa inviabilizar por exemplo a privatização da cidade então a gente quer que o debate seja feito dessa casa de maneira responsável mas de maneira a defender a possibilidade de vida no estado do Rio de Janeiro então agradeço senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados que a gente possa ter aí uma mudança de cenário em defesa da água boa para todos do saneamento básico enquanto direito humano muito obrigada muito obrigada deputada passo a palavra então para a próxima inscrita deputada tia ju presidente eu acho que eu estava inscrita antes da tia ju mas tudo bem a ordem a ordem deputada não sem problema só para que a senhora saiba a ordem e os demais também então na sequência virá tia ju Dani Monteiro Rejane Alexandre Kinoploch Gustavo Smith Alexandre Freitas Márcio Pacheco Samuel Malafaia e Flávio Serafini esses são os inscritos então deputada tia ju de nada bom então passamos a palavra para a próxima inscrita deputada Dani Monteiro muito obrigado presidente deputados e deputadas a todos também que nos acompanham pela TV Alerj acho que esse tema é muito fundamental e óbvio né perpassa por muitas questões né primeiramente os problemas apresentados na modelagem da privatização da CEDAR e a privatização em si segundo a gente considerar a água como um direito humano e não só apenas o direito ao abastecimento de água mas ao saneamento um direito humano reconhecido amplamente mundialmente inclusive pela ONU a gente sabe também que o regime de recuperação fiscal ele perpassa muito longe pela recuperação efetivamente econômica do estado do Rio de Janeiro ele é um mecanismo de chantagem do governo federal para impor privatizações a roxos salariais e congelamentos né da máquina pública do estado do Rio de Janeiro ao invés dessas restrições a União deveria estar fazendo gastos públicos investindo no nosso estado o regime de arrecadação né dos tributos da União aqui do estado do Rio de Janeiro é de alguma forma draconiano e ele se reproduziu nesse regime de recuperação fiscal mas acredito que isso são debates que permeiam hoje o debate central que eu acredito que é sobre efetivamente a questão desse PDL um projeto de decreto legislativo que susta o efeito de um decreto feito pelo poder executivo e porque hoje a gente precisa votar esse PDL precisamos porque há um decreto legislativo feito pelo então governador interino Cláudio Castro do final de 2020 que prevê a privatização da CEDAI mas não a CEDAI como um todo a privatização da parte da CEDAI que é lucrativa que interessa o capital financeiro ou seja o recolhimento da água das mananciais e o abastecimento para a população agora quando a gente fala da possibilidade de ampliação do saneamento isso seguirá a cargo do Estado e não dessa empresa que ficará com esse bem público o que abre inúmeras contradições afinal não faz sentido que uma empresa que é superavitária que tem receita de mais de um bi anual e é o último único bem estatal que temos aqui no nosso Estado seja privatizada sobretudo com dinheiro público então acho que é muito importante hoje que a gente consiga estar fazendo esse debate na ALERJ que a ALERJ efetivamente enquanto o poder legislativo do Estado se posicione e principalmente não se curte a esse debate pela incerteza do regime de recuperação fiscal o Estado já desembolsou de serviços da dívida mais de um bilhão então acho que esse PDL é uma iniciativa necessária embora haja algumas discordâncias com o conteúdo eu acho que primeiramente dizendo do que eu concordo efetivamente a legislação anterior que era a lei complementar nacional 159 de 17 ela é a lei que previa a adesão do Rio ao regime de recuperação fiscal nessa lei complementar é previsto a renovação automática por mais três anos então o Rio de Janeiro deveria estar automaticamente vinculado ao regime de recuperação fiscal até 2023 sem necessidade de renovação ou seja essa lei complementar ela a lei a lei complementar 178 para os demais estados ela não se sobrepõe a essa lei complementar do Rio de Janeiro no entanto a nossa discordância com com esse PDL atual é efetivamente o artigo segundo mas antes que eu entre nele eu acho que também é muito importante dizer o quanto que esse decreto do executivo é o primeiro passo e a necessidade de a gente hoje estar votando esse PDL porque ele é completamente inconstitucional por vários motivos primeiro o artigo primeiro desse decreto ele prevê apenas como eu já havia falado a concessão do abastecimento da água e não e não prevê efetivamente saneamento segundo elemento é que no artigo terceiro ele prevê uma concessão de 35 anos e a nossa legislação estadual prevê a concessão máxima de 25 anos é o terceiro elemento e mais eu acho que é onde nos traz a SPDL agora efetivamente é que no artigo segundo desse PDL ele vincula a aceitação ou seja mesmo com esse essas inconstâncias no decreto do executivo o artigo segundo desse PDL que a gente está hoje discutindo e votando ele torna válido esse decreto portanto que o Rio de Janeiro consiga renovar o regime de recuperação fiscal mas ora esse decreto ele é completamente inconstitucional ele desfaz vai por cima de algumas legislações estaduais já previstas aqui para concluir por favor deputada ok de dois mil lei dois mil oitocentos e trinta e um de noventa e sete que prevê esses vinte e cinco anos máximos de concessão do serviço público um outro elemento é que ela contraria outros decretos leis aqui do nosso estado o decreto lei trinta e nove o cento sessenta e oito além disso ela autoriza que o o poder executivo faça essa concessão o que é divergente da lei que foi aprovada aqui em dezessete deputada Marta Rocha falou sobre uma cena que foi traumática e eu certamente enquanto militante do movimento social lembro desse momento e acredito que naquele momento uma lei que foi traumática ela via como necessária a concessão da SEDAI para obtenção de empréstimos internacionais empréstimos que não aconteçam que não aconteceram dessa forma afinal acho que hoje é um outro momento e a gente precisa efetivamente que a alerje discuta a privatização da SEDAI por fim eu queria deixar aqui para concluir presidente o que eu acho que é o mais irônico de todo esse processo porque a união alega a necessidade de privatização da SEDAI por necessidade desse dinheiro que vai vir da privatização no entanto está oferecendo a partir do seu banco público BNDES de 30 a 55% do valor investido na compra da SEDAI deputada por gentileza para concluir presidente o dinheiro público vai ser usado para privatização da SEDAI quando poderia ser utilizado efetivamente para manter a empresa pública concluir presidente deputada Rejane deputada enfermeira Rejane ok agradecer a oportunidade né é bem eu acho que falar sobre essa questão é muito importante né todo mundo aqui já colocou seu ponto de vista nós temos sete minutos para falar sobre ele mas a gente não pode falar sem nos reportar né ao ano de 2017 quando enfrentamos dentro da LERJ e alguns deputados ainda estão aqui tem conhecimento disso de toda a vontade popular né que era naquele momento contra a privatização da SEDAI contra as medidas que estavam sendo tomadas pelo estado do Rio de Janeiro de arrocho a nossa população né e e naquele momento as pessoas é enfrentavam o parlamento porque entendiam que é não seria é aquela casa aqueles deputados queriam entregar é alguns patrimônios também e um desses patrimônios era a SEDAI para a iniciativa privada ou seja eram contra a privatização da SEDAI e é importante a gente começar a falar lembrando essa questão porque a gente sabe que nós vivemos no mundo né e no estado do Rio de Janeiro isso não é diferente nós vivemos no mundo onde a gente respeita o processo democrático e as nossas leis e a lei maior do nosso estado é a constituição estadual né e uma dessas prerrogativas que a gente tem na nossa na nossa constituição tanto a nacional quanto a estadual é primeiro a questão da universalidade do voto né segundo a predominância da vontade da maioria respeitando as minorias a liberdade de expressão e comunicação o pluripartidarismo e aonde eu quero chegar a questão do plebiscito do referendo e da iniciativa popular esses são instrumentos que garantem a nossa democracia na nossa constituição presidente está lá escrito e eu quero trazer essa questão para a gente falar do PDL porque primeiro a gente tem que falar do que a gente tem na nossa constituição que diz que toda e qualquer questão que diz respeito a toda sociedade e a questão da água é uma um tema que diz respeito a vida né e que nós não podemos entregar a água que é a vida do povo para que tenha um dono né ou seja entregar a iniciativa privada então a constituição diz o seguinte que a gente tem que ter um referendo popular que a gente tem que ter um plebiscito que esse plebiscito tem que ser coordenado pelo tribunal regional eleitoral e isso senhor presidente foi apresentado aqui dentro dessa casa no ano de 2017 e tramita pela casa né uma proposta assinada dois quintos dos deputados né naquela época mas que não foi colocado em prática não foi colocado em votação porque nós temos que seguir o que que está na nossa constituição senão cada um vai fazer aquilo que lhe der na cabeça então nós precisamos voltar no tempo voltar né a buscar o que está na constituição e garantir o referendo do povo em relação a questão da privatização da cidade fora isso senhor presidente nós temos aqui né porque naquele momento é em 2017 nós resolvemos é e foi aprovada aqui dentro da casa pela maioria seguindo o que está na constituição e no regimento interno né aprovamos uma legislação de 2017 que garantia o Rio de Janeiro entrar num regime de recuperação fiscal por nove anos e agora o que a gente tem é um decreto do governador mais uma vez a constituição as nossas legislações sendo atropeladas porque um decreto não pode ser maior do que uma lei então a lei de 2017 foi rasgada né através de um decreto do governador que permite né toda uma uma modificação de uma legislação que foi aprovada lá atrás então o que está sendo apresentado é um PDL nós temos concordância com esse PDL de vossa excelência nós somos contrário e temos que que engrossar né nós temos que elevar a nossa voz contra né decisões que foram aprovadas dentro dessa casa de leis e que infelizmente estão sendo rasgadas através de outros mecanismos né do governo federal então nós precisamos engrossar nossa posição nós somos contrários nós precisamos né garantir que esta casa de lei tenha a sua autonomia nós precisamos fazer com que o Rio de Janeiro seja respeitado né porque o Rio de Janeiro como já foi falado aqui por vários deputados está sendo tratado a pão e água talvez nem pão e água como se diz no jargão é sindical né nem a pão e água está sendo tratado é de forma desrespeitosa realmente porque nós precisamos trabalhar para que a nossa legislação seja respeitada falta dizer então o PDL para concluir por favor o PDL que foi apresentado por vossa excelência tem a questão que nós discordamos que é a questão de que esse decreto não tem fundamento maior do que uma legislação aprovada nessa casa por conta disso é necessário aprofundar esse debate é precisando é necessário que a gente retorne retome né um protagonismo do Rio de Janeiro para que o governo federal entenda que essa esse estado tem uma arrecadação esse estado tem um papel né perante os outros estados perante o Brasil a nossa arrecadação é uma arrecadação fundamental e que o Rio de Janeiro precisa ser visto de forma né a voltar a ter o seu crescimento voltar a ter a sua economia voltar a ser o Rio de Janeiro que orgulha a nossa nação então muito obrigado 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 deputado deputado Alexandre Kinoploch deputado Alexandre Kinoploch ok bom primeiro eu gostaria de esclarecer algumas questões ouvir diversos deputados falando e a gente tem que colocar aí as coisas cada uma na sua caixinha bom é é importante dizer que o mais uma vez eu disse isso no colégio de lírios o estado ele não é poder concedente de nada relacionado a distribuição e tratamento de água esgoto como eu ouvi aqui ah mas não é isso cabe aos municípios e está no marco do saneamento não adianta falar fazer discursos políticos porque a lei está clara no marco do saneamento então eu queria deixar primeira coisa deixar isso claro o que cabe no estado é a produção diga-se de passagem a produção está uma porcaria basta ver o que a gente tem tem consumido tá a outra coisa é que por ser dos municípios por ser dos municípios municípios em um determinado momento eles aderiram a questão da na região metropolitana para fazer a concessão em conjunto da distribuição que por acaso é da CEDAI se não for pela CEDAI os municípios saem disso e vão vender por conta própria e aí o valor da CEDAI vai diminuir naturalmente então é importante separar muito bem isso a gente tem aí a DI do STF de 2013 que criou o estatuto que criou o ente metropolitano a gente tem o estatuto da metrópole de 2015 tem o marco regulatório de 2020 então por acaso acabou calhando dessa questão da CEDAI se fundir a isso mas o que eu quero deixar também explicitar e aí tem que concordar sim com o presidente André Siciliano é que isso está servindo como uma barganha e é óbvio que quando a gente e é muito provável se a gente vender a CEDAI ou pelo menos a distribuição esse dinheiro vá para a União porque existe um entendimento que o dinheiro irá para a União então a gente tem que ter muito cuidado causa uma insegurança jurídica muito grande essa questão para aqueles que participariam do leilão mas também não adianta vir falar que a CEDAI tem um superávit de um bilhão tem hoje um bilhão mas vocês podem ter certeza que muito em breve não terá estará em condições de falimentar porque a concessão cabe aos municípios é simples assim então gostaria de deixar isso claro queria também para benizar o governo do estado a secretaria de casa civil e também o presidente que foi muito feliz na fala do galeão eu sou totalmente contra totalmente contra mudar a mensagem e colocar os outros aeroportos do estado do Rio de Janeiro a gente precisa salvar o galeão dois voos por manhã saindo do galeão é um absurdo o investimento que foi feito naquele aeroporto não pode ser jogado no lixo eu fico imaginando Nova York maltratando o John Kennedy como a gente maltrata o galeão para você ter uma ideia hoje o aeroporto de La Guardia só está fazendo voo no máximo a cidades com 800 km e aqui a gente quer fazer diferente a gente quer deixar o Santos Dumont virar o aeroporto internacional e o galeão virar só um aeroporto de cargas aliás que nem isso vai acontecer a gente já tem dificuldade no galeão por outras situações como por exemplo o transporte até o local segurança e por aí vai então a gente precisa salvar o galeão são gerados muitos empregos naquela região naquele aeroporto são gerados diversos negócios foram investidos não só no galeão mas em torno dele dinheiro da iniciativa privada e também do poder público a gente precisa salvar o galeão se o governo federal não tem demonstrado esse interesse tem demonstrado o interesse de expandir o Santos Dumont através de uma concessão nova eu lamento o Santos Dumont não tem inclusive não tem estrutura para isso basta ver o tamanho da pista basta ver a estrutura do aeroporto por si só então eu queria ser solidário ao governo do Santos e solidário ao presidente André Siciliano que essa esse debate a gente precisa de fundo e precisamos aprovar esse benefício no combustível para aqueles que estão operando no galeão e só para concluir presidente eu queria aqui parabenizar o deputado Márcio Canella o deputado Márcio Canella talvez seja o maior deputado da história representando Belfort Rocha isso não há dúvida a cada cinco pessoas em Belfort Rocha pelo menos quatro admiram o trabalho do deputado Márcio Canella e quando ele parabenizou o secretário Rogério Figueiredo ele se parabenizou com razão porque o deputado Márcio Canella conseguiu algo que era muito impossível que era levar uma companhia para aquela região ali do Roseral que era o inferno e que melhorou muito então gratidão a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra e ser grato o deputado Márcio Canella foi muito feliz na declaração dele assim como na Tijuca a gente conseguiu levar o RECOM e conseguiu levar o Tijuca presente mas infelizmente no mais eu continuo com a minha opinião sobre secretário de polícia militar obrigado presidente deputado Gustavo Schmidt som da tribuna por gentileza atenção assessoria som tribuna foi ver o senhor presidente boa tarde senhor presidente André Siciliano boa tarde queridas deputadas queridos deputados demais telespectadores que estão nos assistindo através da TV Alerj é muito importante o debate nesse exato momento falando da privatização da CEDAI e esse PDL que o presidente André Siciliano com muita coragem com muita inteligência nesse exato momento coloca em plenário vem em boa hora eu sou filho e neto de CEDAI como todos sabem a gente vem batalhando com muito orgulho junto com os CEDAI contra essa privatização da CEDAI a gente ao longo de dois anos do nosso mandato fez diversas audiências públicas audiência pública no qual até o ex-presidente senhor Hélio Cabral saiu pela porta dos fundos dessa casa CEDAI ao longo desses últimos dois anos do governo do senhor Cláudio Castro governador em exercício no qual o mesmo estava como vice na chapa do Winston Witzel e que defendia a CEDAI pública antes da eleição a CEDAI vem sendo achincalhada vem sendo desmantelada através da demissão de 54 funcionários que era o seu corpo técnico e de diversas outras ações que o poder público poder político com ingerência na CEDAI atrapalha o desenvolvimento de uma companhia que todos sabem é lucrativa é uma companhia de excelência e que desde 1975 vem prestando um serviço de qualidade para a população fluminense e a última coisa que essa população a população do nosso estado tem é a CEDAI uma empresa com quase 7 mil funcionários entre concursados e terceirizados e que está às portas de ser privatizada de ser entregue para o poder privado sem ao menos ter uma uma devida um devido estudo um devido uma devida conclusão de que se é a forma correta ou não de se fazer a gente tem diversos colegas nessa casa que lutam ao nosso lado deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputada Renata Souza deputada Lucinha deputada Mônica Francisco e tantos outros desculpe não lembrar de todos nesse momento mas eu tenho certeza que essa casa quase na totalidade defende a CEDAI Pública a gente sabe que chega a ser ridículo a gente olhar os jornais e ver uma concessão de 35 anos oferecendo investimentos na casa de 32 bilhões deputado Luiz Paulo sabe muito bem disso sabendo que a CEDAI hoje lucra 1 bilhão e 100 e com projeções se bem gerida que eu tenho certeza que tem total capacidade de ser bem gerida de lucrar muito mais a gente vê hoje um governo do estado o governador Cláudio Castro segurando as obras nas diretorias da CEDAI que tem dinheiro que tem dinheiro em caixa por conta dessa privatização o dinheiro da CEDAI tem que estar em tubo no chão o governador Cláudio Castro o dinheiro da CEDAI tem que estar botando água na Rocinha na obra da Rocinha que por sinal está parada uma das cláusulas do edital fala que essas empresas que ganharem o contrato senhores tem que investir ao longo de 35 anos 1 bilhão e 800 milhões a obra da Rocinha só a Rocinha é mais de 1 bilhão eram 6 etapas e está parada na primeira etapa está cheia de buraco um caos total para a população daquela região e o sonho de muitos que ali moram de ter uma obra que estava sendo bem feita uma obra de muita qualidade a primeira etapa foi concluída com sucesso com total benfeitoria para aquela população não tem mais esse sonho por conta de um governo que parou as obras da CEDAI e que está estagnado por conta dessa privatização eu tenho certeza que essa casa e é muito importante senhor presidente o PDL que o senhor colocou nesse plenário e eu sou contra só o segundo artigo como bem eu falei para o senhor mais cedo como tantos outros deputados também aqui falaram mas eu também acho e não é direito de um carioca como o ministro da economia o senhor Paulo Guedes que deveria ter vergonha de ser carioca por estar vendendo a última coisa como o senhor bem disse presidente a Petrobras nossa Petrobras da água do nosso estado que é uma empresa muito lucrativa de estar querendo botar como troféu nesse momento ameaçando o estado do Rio de Janeiro no RRF no regime de recuperação fiscal e botando a CEDAI que é um bem de todos nós eu tenho certeza que o senhor Paulo Guedes deveria se envergonhar como fluminense de estar fazendo isso e a CEDAI por tantas e tantas brigas mais ainda de estar vendo isso acontecer portanto senhor presidente eu gostaria de terminar minha fala pedindo a todos os CEDAIanos a todos os familiares de CEDAIanos e principalmente aos nossos colegas aqui nessa casa é que se juntem se unem se unam porque a gente está deixando a maior coisa que a gente tem no nosso estado o único patrimônio que sobrou governo após governo que foi achincalhado e que ela sobreviveu aos trancos e barrancos a gente está deixando para a iniciativa privada e como bem disse a deputada Renata Souza anteriormente a minha fala é uma empresa que é muito mais social do que monetária o Rio de Janeiro está indo na contramão dos demais das demais capitais de todo o mundo e está privatizando algo que todos os outros em todos os outros locais do nosso planeta está reestatizando portanto deixo aqui a minha tristeza é a minha revolta com tudo isso que está acontecendo e infelizmente que estão colocando a CEDAI como troféu e moeda de troca nessa covardia por conta de governos passados que ela nem tem culpa de todo esse problema muito obrigado próximo orador escrito é o deputado Alexandre Freitas deputado Alexandre Freitas deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia deputado Flávio Serafine deputado Flávio Serafine Boa tarde presidente boa tarde deputados e deputadas projeto de decreto legislativo apresentado pelo deputado presidente dessa casa André Siciliano ele nos traz o debate fundamental sobre o futuro da CEDAI a CEDAI é uma companhia de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro nossa última empresa estatal que presta serviços à população e é uma empresa que tem conseguido acumular ano a ano uma taxa de lucro milionária em alguns momentos bilionária eu começo falando disso porque é importante compreender é que esse projeto de privatização da CEDAI ele não atende de nenhuma forma a um requisito de buscar a privatização buscando gerar receitas para o estado pelo contrário nós temos aí uma empresa pública que gera uma lucratividade bilionária para o estado que está para ser vendida leiloada repartida porque privatizá-la é a pergunta que a gente faz para aqueles que têm defendido essa entrega do patrimônio público a gente entende que a água é um bem comum não há vida humana não há vida sem água então a gestão da água ser pública é algo harmônico com a ideia de que a sua gestão deva ter como princípio norteador a garantia do acesso a esse bem comum para toda a população a gestão da água partindo desse princípio é muito diferente da gestão da água como uma mercadoria movimento que a gente tem visto crescer no Brasil mas que de alguma forma cresce na contramão do que tem acontecido em outros países que inclusive reviram processos de privatização de serviços de água de serviços de saneamento por quê? porque são direitos direitos sociais direitos humanos direitos básicos para a garantia da vida da humanidade se você privatiza esses direitos e a questão do lucro da mercantilização se tornam empecílios por acesso a esses direitos o processo de privatização vai na contramão do que a humanidade precisa para viver então a gente ressalta que é muito ruim imaginar um processo onde a gestão a distribuição de água a coleta de saneamento se transforme em objeto de mercantilização de lucratividade mas essa privatização ela tem mais elementos essa privatização é fruto de uma chantagem que o estado do Rio de Janeiro tem sofrido quando chega ali no governo pesão e o estado do Rio de Janeiro tem uma grande queda na atividade econômica isso se reflete numa grande queda de arrecadação o governo federal então na época da gestão do Michel Temer começa um processo de chantagem para forçar a privatização da CEDAI uma privatização que é absolutamente negativa para o estado do Rio de Janeiro porque é uma empresa de água então por princípio é importante que ela tenha gestão pública e porque é uma empresa extremamente lucrativa e nesse período em que começa esse debate da recuperação fiscal a CEDAI consegue uma decisão judicial que mostra que por ela ser uma empresa pública ela tem que ter um regime tributário diferenciado e o governo federal vinha cobrando impostos da CEDAI como se empresa privada ela fosse com essa decisão judicial a CEDAI passou a ser também credora junto ao governo federal tem bilhões de reais a receber em devolução de impostos cobrados de forma irregular uma vez que a CEDAI era uma empresa pública então o governo federal nessa relação de chantagem que ele estabelece com o Rio de Janeiro de completo desequilíbrio do pacto federativo ele quer botar a faca no pescoço do estado do Rio de Janeiro com relação a dívida que o estado tem com a União uma dívida aliás questionada com taxas de juros absolutamente escorxantes não tem nem comparação os juros que o Rio de Janeiro paga ao governo federal com os juros que o BNDES cobra de qualquer empréstimo que ele faz ao setor privado o estado do Rio de Janeiro e a maior parte do estado da federação pagam juros absolutamente inaceitáveis e fazem com que essas dívidas sejam mecanismos permanentes de pressão e chantagem do governo federal sobre os estados mas bem no caso da SEDAI a gente ainda tem um crédito da SEDAI a receber do governo federal que nunca é colocado nesse balanço de contas para ser deduzido para permitir um entendimento que faça com que o estado do Rio de Janeiro consiga inclusive sair desse momento de aperto fiscal que ele tem enfrentado desde que a atividade econômica despencou no nosso estado além disso eu quero destacar um elemento a privatização da SEDAI está vinculada ao empréstimo que foi contraído junto com a mesma instituição financeira que fez parte do processo de antecipação de royalties e participações especiais do petróleo vinculados ao Rio Previdência e realizados no período da gestão Sérgio Cabral Pesão tendo como um dos principais articuladores o senhor Gustavo Barbosa que dentre outras funções foi presidente do Rio Previdência é importante destacar isso porque essa mesma instituição financeira de origem francesa ela se aproveita de um momento de fragilidade financeira do estado do Rio de Janeiro e ganha de uma forma bastante abusiva de dois lados por um lado com essa operação que hoje faz com que o estado do Rio de Janeiro pague uma das taxas de juros mais altas do mundo para concluir esse contrato internacional de antecipação de receitas e por outro ela coloca a CEDAI como garantia desse empréstimo realizado naquele momento de dificuldade financeira no estado do Rio de Janeiro então a privatização da CEDAI ela é cercada por essas situações que empurram um processo de privatização do patrimônio público que é absolutamente lesivo aos interesses públicos do estado do Rio de Janeiro então a gente é contrário a gente entende que esse PDL nos permite avançar nessa discussão vamos defender que essa suspensão da privatização seja de forma permanente para que a gente possa cobrar sim que a CEDAI faça investimento para melhorar a qualidade da água para levar a água aonde ainda não tem nesse momento de crise para o Rio de Janeiro a CEDAI tem um ambicioso plano de investimentos para fazer a economia funcionar levar água de qualidade levar coleta de esgoto para os diferentes municípios é o que vai nos ajudar a enfrentar a crise melhorar a qualidade ambiental e fazer com que a CEDAI cumpra cada vez melhor o seu papel de fornecer água tratada e contribuir com a coleta de esgoto nos diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro Obrigado Deputado Alexandre Freitas o mais breve possível que o V. Exª já teve sua chance não estava no online Obrigado, presidente Presidente, a água é um bem difuso e nunca jamais será privatizado essa que é a verdade não é verdade que o mundo está no movimento de reestatização de água não é verdade que o lucro da CEDAI justifique sua manutenção à frente das prestações de serviços não é verdade que estamos privatizando a água não é verdade nem mesmo que a gente está privatizando a CEDAI o que a gente está fazendo é uma concessão relacionada à distribuição de água uma distribuição de água que é prejudicada por conta da incompetência da ineficiência e dos interesses que permeiam essa estatal antiga ultrapassada que há muito tempo já deveria ter sido privatizada vai ser uma concessão que vai obrigar as empresas interessadas e que vençam a licitação a cumprir critérios de universalização de água de qualidade na hora de distribuir e principalmente das perdas perdas essas que de forma recorrente é usada por pessoas da CEDAI dizendo que ela perderia lucratividade porque ao momento que você acaba com a perda de água que hoje é estimada em mais de 50% a CEDAI vai perder receita ou seja um argumento absurdo em que pessoas de dentro da empresa dizem que a empresa precisa desperdiçar água para poder gerar renda ser um argumento tão esdrúxulo e tão desconectado com a realidade e principalmente desconectado dos interesses da população a verdade é que com a concessão da distribuição o Rio que hoje não tem qualquer capacidade de investimento vai ver finalmente uma coisa central para a dignidade da pessoa humana que é o saneamento básico recebendo investimentos de forma eficiente a excelência me concede uma parte deputado Alexandre claro presidente conselho sabe que eu fui prefeito na Baixada Fluminense construí algumas estações de tratamento de esgoto sei de algumas estações de tratamento de esgoto de municípios que contribuem para o Guandu que é na verdade Ribeirão das Lages Rio Santana e Rio dos Poços que formam o Guandu ali em Queimados e a CEDAI nunca nunca fez manutenção nas estações e essa qualidade de água que a gente bebe hoje é por conta dessa falta de manutenção em algumas estações de tratamento de água dos rios ali de municípios que contribuem para o Rio Guandu agora é uma outra falácia dizer que vai haver investimento eu vi nos jornais que irão investir 30 bilhões alguém já me falou mais de 100 bilhões ontem um secretário de Estado talvez seja como a AP5 não investiu até agora nem um centavo falou-se muito investimento e nada talvez igual a antiga SEG que também tem o compromisso de fazer investimento de ampliação das redes e não fez a exemplo do que foi pela própria agência que regula dos serviços então essa coisa de que a iniciativa privada faz investimento eu tenho dúvida porque não foi assim com a SEG nem assim com a AP5 obrigado deputado perfeito presidente essas preocupações são extremamente legítimas mas um ponto ele é pacífico se o Estado ele é ruim na gestão do dinheiro isso é um fato a gente vê isso de forma corriqueira em diversos setores ele consegue ser um pouco menos pior na hora de fiscalizar então cabe ao Estado fiscalizar se as empresas que venceram a concessão elas vão investir aquilo que está no contrato e aí é uma questão mera de cobrar a execução daquilo que foi firmado por meio do contrato público e isso é legítimo a gente cobrar mas fato é presidente que há 45 anos a população do Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com essa estatal que ano após ano fornece água podre para nos dizer coisa pior para o cidadão fluminense Paracambi como o senhor mesmo disse é uma vítima dessa estatal e não é só Paracambi eu mesmo sou autor de diversas reclamações contra a CEDAI e também meu nome está lá na Genersa porque eu sou prejudicado eu sou cliente da CEDAI assim como outros tantos cidadãos fluminenses sofrem com a qualidade da água que é fornecida e ano após anos novamente a gente está sofrendo com a crise da geosmina o que é pior a CEDAI é tão ineficiente que ao tentar tratar já especialistas dizem que ela está contaminando a água com metais pesados e aí o deputado Luiz Paulo gosta de falar que não concorda com o modelo eu também não concordo acho que a gente tem que privatizar tudo é privatizar a captação de água privatizar o tratamento de água é assim que tem que ser o estado ele é horroroso na hora de querer fornecer alguma coisa e essa história de que a água é essencial é óbvio que a água é essencial assim como a energia elétrica que no estado do Rio de Janeiro é a mais cara do país com ICMS extorsivo na casa dos 32% onde você precisa ser milionário para ligar o ar-condicionado então sim a água é essencial mas mais essencial ainda é o alimento imagina se o estado fornecesse alimento para a população acho que a fome seria muito pior então presidente obviamente que aqui o senhor tem um aliado na questão federal eu acho que o pacto federativo é o que mais prejudica o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro ele perde no ICMS do consumo ele perde no ICMS do combustível ele perde na arrecadação federal porque dá bilhões e bilhões para o governo federal e recebe uma merreca e aí vai uma crítica ao presidente porque que o presidente que é do estado do Rio de Janeiro não nasceu aqui mas fez toda a sua vida principalmente a sua vida política no estado do Rio porque que ele não investe mais no nosso estado a gente tem o presidente do STF também que é do estado do Rio de Janeiro e aí também já sofremos uma outra derrota como eu falei aqui em plenário o cidadão fluminense agora vai ter que quitar o IPVA em meio a uma pandemia para poder andar de carro então a gente e a gente até pouco tempo tinha o presidente da câmara também que não fazia absolutamente nada e aí vai uma crítica a nossa bancada federal para concluir por favor que há décadas e há décadas não trata dos interesses do estado do Rio de Janeiro fica aquela pataquada de discurso de esquerda e de pautas identitárias enfim e o estado do Rio de Janeiro é totalmente esquecido pela bancada federal há décadas então a gente precisa mudar isso a gente precisa que o estado do Rio de Janeiro se faça presente mostre a sua força e aí um deputado nosso estadual de Santa Catarina disse que o pacto federativo para Santa Catarina é como se a União trouxesse as pessoas e Santa Catarina fornecesse a carne a cerveja e o churrasco e aí eu repliquei falei ó sinto muito mas dada devidas proporções considerando ICMS ICMS combustível arrecadação de impostos federais Santa Catarina pode chegar no máximo com vinagrete quem chega com churrasco inteiro é o Rio de Janeiro e a gente seria muito maior que São Paulo se o pacto federativo fosse minimamente justo obrigado presidente não havendo quem queira discutir está encerrada a discussão a presidência anuncia que o PDL 5721 recebeu 12 emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na quinta sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta sessão ordinária do dia 8 de abril de 2021 a presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na 72ª sessão extraordinária que iniciada às 14 horas e 8 minutos encerrou-se às 16 horas e 13 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem a ordem da sessão ordinária do dia 8 anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 532 de 2019 de autoria deputada Tia Ju que dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus tratos a animais e a outras providências parecida com a comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas concluído por substitutivo relator deputado Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de defesa e proteção dos animais de economia e orçamento para emitir e pareceres pela comissão de defesa dos animais deputado Rodrigo Amorim deputado deputado Bebeto está sem som amigo favorável obrigado meu irmão deputado Valdeque Carneiro pela comissão de economia parecida comissão de economia favorável pela comissão de orçamento deputado Rodrigo uma questão de ordem sobre a votação presidente deputado Rodrigo Marcelá deputado Márcio Pacheco pela comissão que eu não consigo abrir o parecer da CCJ mas eu lembro que na semana passada nós aprovamos um projeto sobre proteção contra tatuagem animais projeto conjunto meu com o deputado delegado Carlos Augusto e o projeto a CCJ transformou em uma lei que modificava o que acrescentava um artigo no código de defesa animal de 2018 a minha pergunta como eu não estou conseguindo abrir aqui é se o parecer da CCJ faz a mesma coisa com esse projeto ou seja se faz com que ele seja algum artigo acrescido ao código de defesa animal como foi feito na semana passada deputado Carlos Mink eu vou emenda modificativa número 1 acrescenta o inciso 4 ao artigo 11 da lei 3900 de 19 de julho de 2020 que institui o código estadual então tem uma emenda 1 e tem a emenda modificativa 2 também modifica-se o capítulo do artigo 1º do projeto de lei 532 de 2019 o artigo primeiro do o artigo 11 da lei 3900 de 19 de julho de 2002 passa a vigorar acrescido do inciso 4 com a seguinte redação tá bom tá ótimo desculpa lá perturbar tá perfeito os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 4 emendas e retorno às comissões anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 3580 de 21 de autoria deputado brasão que autoriza o poder executivo a considerar prestação de atividades educacionais com aulas presenciais tanto na rede pública quanto na rede privada como atividade essencial durante a vigência do plano de contingência do novo coronavírus covid-19 pendente de pareceres das comissões de condição justiça de saúde e educação questão de ordem senhor presidente eu também presidente já já vamos na questão de ordem deputada renata e seguida deputada adriana senhor presidente gostaria de chamar a atenção do presidente da ccj que recentemente foi aprovada uma baixa indiligência solicitada pela ccj para a secretaria de saúde e educação então me parece que o projeto não deveria contar a pauta exatamente nesse momento gostaria de esclarecimento do presidente da ccj deixa eu em relação a questão de ordem deputada renata pode ser de mais parlamentares é que o compromisso era voltar em uma data específica com ou sem a baixa indiligência com a resposta da secretaria foi isso que nós combinamos aqui agora o projeto recebeu 26 emendas vai sair de pauta e agora não tem mais compromisso de retornar a pauta ok deputada adriana obrigada presidente perfeito perfeito presidente deputada adriana presidente como eu conversei com vossa excelência ontem aí no plenário há vários eu queria agradecer parabenizar o deputado brasão pelo projeto queria dizer que como a gente conversou ontem aí no plenário há vários outros projetos nesse sentido parece que do deputado André Correia o deputado Rodrigo Amorim da outra vez que eu falei desse assunto aqui que eu estava entrando com um projeto de lei nesse sentido disse que também havia um projeto deles na mesma direção então eu gostaria de pleitear aqui sugerir ou propor que nós juntássemos esses projetos todos e fizéssemos uma discussão comum um projeto comum de todos nós em relação a esse assunto tão importante que tem recebido tanto apoio tantas assinaturas enfim da sociedade gostaria de saber o que o senhor e os nobres deputados que propuseram também nesse sentido dizem a respeito obrigada presidente vai sair e vai retornar as comissões quando chegar na CCJ pedi ao presidente da CCJ possa reunir todos os projetos fazer uma ou mais audiências públicas para retornar ao plenário os projetos obrigada para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Rodrigo Bacelar deputado Rodrigo Bacelar deputado Chico Machado deputado deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo peraí Rodrigo Amorim está no plenário acompanha a CCJ presidente deputado Luiz quer falar sim presidente eu ainda eu vou dar o parecer pela CCJ e como é que ele vai acompanhar a CCJ presidente eu pensei que fosse pela ordem presidente pensei que estivesse fazendo pela comissão de orçamento não não é pela CCJ precisa do parecer a CCJ se for deixa senhor presidente aqui no meu sistema pelo meu acompanhamento não tem parecido a comissão de condição de justiça ao PL 3580 então senhor presidente o que eu estou dizendo ao senhor é que o deputado Márcio Pacheco mas tem que me avisar Luiz sim mas estou avisando agora que eu fiquei com o dedo eu desculpe eu fiquei com o dedo mas não falei eu só não tenho obrigação de ver meu dedo eu vi o dedo mas como eu estou seguindo a ordem da comissão e mas tranquilo sem problema a presidência convida o deputado Luiz Paulo para me te parecer pela comissão de condição de justiça senhor presidente o deputado Flávio Serafini já tinha me alertado sobre a questão desse projeto que seria necessário antes as oitivas da Secretaria de Educação e Saúde e vossa excelência resolveu bem ele vai sair de pauta virão essas oitivas que já foram feitas se juntarão outros processos similares e terá uma grande audiência pública e o deputado Márcio Pacheco procurou amenizar as questões mais mais difíceis que tinha a redação original então parecer e eu vou ler é favorável com quatro emendas propondo um substitutivo com a seguinte redação autoriza o poder executivo a classificar como serviço essencial as atividades e serviços relacionados ao comércio que especifica respeitando as competências municipais e as autoridades sanitárias durante o período de reconhecimento de emergência na saúde pública decretado pelo estado do Rio de Janeiro em decorrência da pandemia do novo coronavírus inciso nove ao artigo primeiro as atividades educacionais da rede pública e da rede privada parágrafo quarto ao artigo primeiro as atividades de que extrato o inciso dez deste artigo respeitará o direito dos responsáveis dos pais e responsáveis em optarem pela modalidade de educação à distância quando disponíveis eu particularmente senhor presidente acho que ficou um pouco mais porque eu acho que não é competência do parlamento definir nenhum serviço essencial porque quem dá alvará para funcionamento de escola são os municípios então no fundo você estaria atropelando a competência municipal na rede do estado existe hoje uma articulação que está bem estruturada entre a secretaria de educação e a secretaria de saúde e são ouvidas as partes inerentes ao magistério para tomar essas medidas e tem inclusive um plano de trabalho sobre tal já apresentado a amenização que esse projeto traz com essas emendas da CCJ é que está respeitando a competência municipal e das autoridades sanitárias então está dizendo o que? a secretaria de saúde fala e fala as autoridades municipais onde tem cada uma das escolas ok então eu acho que ficou mais ameno mas é cheio de emendas para as audiências públicas para levantar mais não sei se o deputado Flávio Serafini está entendendo que talvez aí agora dê com a posição do deputado André de ter um melhor equilíbrio obrigado pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente em primeiro lugar eu quero manifestar aqui a minha profunda preocupação com esse projeto por isso que tanto o deputado Flávio Serafini quanto eu solicitamos a baixa indirigência e no nosso entendimento a baixa de dirigência deve ser respeitada se não não haveria a motivação para decidir até porque no estado do Rio de Janeiro como já foi dito aqui as decisões sobre a retomada das aulas passa por uma obediência da Secretaria de Estado de Educação ao que determina a área da saúde então me parece que é da nossa parte uma imprudência examinar um projeto que entre outras coisas alega que em hipótese nenhuma as aulas podem ser interrompidas ainda que haja esse tipo de modificação feita pela CCJ eu acho que o projeto é um projeto que merece ser examinado e merece a manifestação das autoridades que enfrentam a grave crise sanitária eu tenho mantido um diálogo com alguns organismos da área da ciência da pesquisa e assim tem sido feito com a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz eu recebi ontem um documento do doutor Hermano Albuquerque Castro e do doutor André Reinaldo Santos Perizer eles fazem considerações ao retorno das aulas no município do Rio de Janeiro eles nos informam que a taxa de contaminação continua elevada e que de acordo com as informações do covidímetro da UFRJ há uma evolução da pandemia e um aumento da velocidade da propagação do vírus dentre as observações que esse documento faz ele coloca a questão de que em todo o estado há uma ocupação de mais de 90% dos leitos de enfermaria e de UTI quando que é determinado pelo conselho nacional pelo conselho dos secretários municipais é que haja uma faixa livre de no mínimo 25% de leitos de enfermaria e de UTI uma nota técnica que foi elaborada por um grupo da Fiocruz nos informa que o que é preciso fazer é oferecer inclusão digital é definir estratégias do direito de alimentação dos alunos é incentivar a capacitação a campanha de vacinação e aí quero lamentar a decisão que tirou de prioritário a vacinação dos profissionais da educação decisão judicial e dos funcionários da segurança pública quero lamentar o decreto do governador de 7 de abril que liberou parques de diversão e parques temáticos nós estamos vivendo a maior crise sanitária que esse país já enfrentou então eu acho que nós temos que também pensar isso já foi dito aqui nos nossos debates a questão da saúde mental a prevenção a violência e a proteção das crianças e dos adolescentes por isso presidente eu vou dar o meu voto contrário eu tenho muita dificuldade apesar de todas as a tentativa de aperfeiçoamento desse projeto eu não posso receber o documento que eu recebi de uma instituição de pesquisa e dar enquanto pelo mérito o voto favorável a esse projeto obrigado só um minutinho por favor presidente quero externar aqui minha admiração pelo deputado brasão sei que o deputado brasão teve o interesse de entendendo que a escola é necessária para as crianças mas antes de retomar a escola nós devemos tomar outras providências para garantir a segurança a vida das nossas crianças dos nossos adolescentes e dos nossos professores e qualquer profissional de educação obrigado próxima comissão a emitir parecer deputado educação deputado Flávio eu tenho um compromisso de médico às 16 horas tinha então pedir para a senhora seja breve deputado o tempo já esgotou às 15 horas somos 16 horas e 30 minutos então pedir possa ser breve o parecer pela comissão de educação deputado Flávio Serafim senhor presidente deputados e deputadas quando esse projeto veio à pauta a primeira vez eu manifestei junto com a deputada Marta Rocha a minha preocupação solicitando que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação fossem ouvidos que é um projeto ao defender que a educação é um serviço essencial ele delimita como o serviço essencial não pode ser interrompido em hipótese alguma mesmo com a pandemia eu quero rebater essa ideia a educação é um direito fundamental da população consagrado pela Constituição por isso tem orçamento vinculado na Constituição por isso é obrigação do Estado ofertar a educação para a população mas isso não faz da educação um serviço essencial porque um serviço essencial é um serviço cuja interrupção de forma imediata dificulta a sobrevivência das pessoas em sociedade é a falta de alimentos é a falta de energia elétrica é a falta de transporte então o projeto ao definir a educação como essencial ele cria dois problemas um é de tentar impor a permanência das aulas enquanto durar a pandemia seja lá qual for a situação da pandemia o outro é que ao classificar a educação como essencial ela impacta inclusive o direito de greve a liberdade de organização dos trabalhadores da educação impactando questões que são fundamentais para pensar a organização democrática da nossa sociedade hoje na região sudeste a gente chegou a uma situação em que tem mais óbitos relacionados a covid do que nascimento essa gripezinha está impactando a nossa estrutura demográfica isso é muito grave e a gente tem visto vários prefeitos inclusive o governador Cláudio Castro a retirar qualquer limite com relação a situação da pandemia como limite para você definir a interrupção de atividades presenciais dentre elas a educação eu não vou me tornar de forma alguma cúmplice vou coadunar com essas ações que na minha avaliação só podem levar a minha avaliação não de vários cientistas a deputada Marta Rocha que citou notas técnicas da Fiocruz da UFRJ pesquisadores inclusive da Secretaria de Saúde a última portaria da Secretaria de Saúde que definia as condições de funcionamento das escolas nas diferentes bandeiras e portanto nas diferentes condições de contágio estipulava que na bandeira vermelha e na bandeira roxa as aulas deveriam ser interrompidas o governador Cláudio Castro sustou esse artigo do decreto e deixou uma situação de anomia que tem como único resultado possível a maior exposição das comunidades escolares ao vírus e portanto o maior contágio e o maior número de óbitos então nesse sentido não podemos coadunar com esse projeto embora o parecer da CCJ tenha amenizado um pouco o sentido que o projeto tem é um sentido que só pode trazer mais problemas para a saúde pública eu nesse momento tenho inclusive movido ações judiciais em vários municípios para que as aulas sejam interrompidas quando estão na bandeira roxa quando estão na bandeira vermelha não considero que defender que a escola funcione quando as pessoas estão morrendo pela maior pandemia que já atingiu o nosso país seja defender escola pública isso não é defender educação isso é expor a população a um risco cada vez maior de contagem então nesse sentido o parecer da comissão de educação também será contrário ao projeto com os pareceres emitidos e decorrido o tempo regulamentar a discussão vai ficar para a próxima terça-feira do projeto está encerrada a sessão deputado Amorim fica para a próxima semana vossa excelência também para discutir já pode me escrever presidente não 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 na próxima semana quem estiver na presidência vai trazer o projeto para discussão e também eu retiro aqui o meu compromisso de fazer audiência pública está retirado o compromisso o presidente que ficar aqui na próxima terça-feira que vai dizer o que faz está ok está encerrada encerrado o tempo regulamentar presidência da boa tarde a todas e a todos boa tarde presidente próxima semana não estarei presente desejo a todos aí bom final de semana uma semana aproveitosa boa tarde boa tarde tchau 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 tchau